Capítulo 22 Naquela noite dormi com o agasalho de Khan. Foi uma bobagem, e meio melodramático, mas não importava. No dia seguinte, usei o moletom do lado de fora, mesmo estando um calor sufocante. Adorava aquelas mandas puídas, como se tivesse sido muito usado. Era mesmo um casaco de menino. Khan tinha sido o primeiro menino que tinha me dado atenção assim, que tinha me deixado notar que estava afim de ficar ao meu lado. E sem se envergonhar por isso. Quando acordei, percebi que tinha lhe dado o telefone da casa. Não sei porquê. Podia ter dado a ele o número do meu celular em vez disso. Fiquei esperando o telefone tocar. O telefone da casa de campo nunca tocava. As únicas pessoas que ligavam para aquele telefone eram Suzana, tentando descobrir que tipo de peixe queríamos para o jantar, ou minha mãe, ligando para dizer a Steven para pôr as toalhas na secadora ou acender a churrasqueira. Fiquei no deck, tomando sol e lendo revistas, com o casaco de cãirolado no colo, como se fosse um bicho de pelúcia. Como as janelas estavam sempre abertas, eu sabia que ouviria o telefone tocar. Passei protetor solar no corpo todo primeiro, depois duas camadas de bronzear dor. Não sabia se era exagero ou não, mas achei melhor prevenir do que remediar. Sentei-me com um pouco de refresco de cereja em uma garrafa d'água velha, rádio e óculos escuros e revistas do lado. Os óculos tinham sido comprados pela Suzana para mim anos atrás. Suzana adorava dar presentes. Quando saía para fazer compras ou ir ao banco, voltava com presentinhos. Coisinhas como aquele óculos de coração vermelho que disse que simplesmente tinha que me dar. Sabia exatamente o que eu adorava, coisas nas quais eu nem sequer tinha pensado ou imaginado que compraria. Coisas como loção para pés com fragrância de lavanda, ou uma bolsinha colchoada de seda para lenços. Minha mãe e Suzana tinham saído de manhã cedo naquele dia para visitar galerias de arte em The Yearstone, e Conrad, graças a Deus, já havia saído para o trabalho. Jeremia ainda estava dormindo. A casa era toda minha. A ideia de me bronzear parecia teoricamente muito engraçada. Deitar-se para tomar banho de sol e beber refrigerante, e cair no sono, como um gato gordo. Mas na prática, o ato de bronzear-se é meio tedioso e chato. E quente. Prefiro boiar no mar e me bronzear assim, do que me sentar ao sol, suando. Dizem que a pessoa se bronzeia mais rápido quando está molhada, de qualquer forma. Só que, naquela manhã, eu não tive escolha. Caso K ligasse, quero dizer. Então fiquei ali, suando e torrando como um pedaço de frango em uma grelha. Era chato, mas necessário. Logo depois das dez, o telefone tocou. Dei um pulo e corri até a cozinha. Alô? Falei, ofegante. Oi, Belly, é o Sr. Fischer. Ah, oi, Sr. Fischer, disse. Tentei não parecer muito decepcionada. Ele pigarreou. E aí, como vão as coisas com vocês? Muito bem. Susana não está. Foi com a mamãe a Dayerston, visitar umas galerias. Ah, sei, e os meninos, como estão? Bem, eu nunca sabia o que dizer ao Sr. Fischer. Corad está trabalhando e Jeremi ainda está na cama. Quer que eu acorde? Não, não, tudo bem. Fez-se uma longa pausa, e eu procurei alguma coisa para dizer. O Sr., um, vai vir aqui este fim de semana? Perguntei. Não, este fim de semana, não, disse. A voz dele parecia muito distante. Ligo de novo mais tarde. Divirta-se, Belly. Desliguei. O Sr. Fischer ainda não tinha vindo nenhuma vez à Casa de Casens. Costumava vir no fim de semana depois do 4 de julho, porque era mais fácil afastar-se do escritório depois do feriado. Quando vinha, acendi a churrasqueira e ficava fazendo churrasco o fim de semana inteiro, com um avental onde se lia o chefe e quem sabe. Fiquei pensando se Susana ficaria triste por ele não vir, se os meninos se importariam. Voltei para minha espreguiçadeira ao sol. Adormeci na cadeira, e acordei quando Jeremia borrifou refresco na minha barriga. Para com isso, reclamei, mal-humorada, sentando-me. Estava com sede por ter tomado muito refresco doce demais, eu sempre dobrava a quantidade de açúcar e me sentia desidratada e suada. Ele riu e se sentou na minha espreguiçadeira. Ficou aqui fazendo isso o dia inteiro? Fiquei, disse eu, enxugando a barriga e depois secando a mão no calção dele. Nossa, que saco! Venha comigo, vamos fazer outra coisa, mandou. Só saio para o trabalho à noite. Estou me bronzeando, disse. Você já está bem morena, disse ele. Vai me deixar dirigir? Ele hesitou. Tudo bem, concordou. Mas tem que tomar um banho primeiro. Não quero que se sente toda suada assim no banco do meu carro. Eu me levantei, fazendo um rabo de cavalo com os cabelos oleosos. Vou fazer isso agora mesmo. Espera um pouco, pedi. Jeremia ficou esperando por mim no carro, com o ar-condicionado no máximo. Sentou-se no banco do passageiro. Aonde vamos? Perguntei, sentando-me diante do volante. Eu me sentia uma motorista profissional. Teneci? Novo México? Precisamos ir bem longe para eu praticar bastante. Ele fechou os olhos e encostou a cabeça no banco. Apenas dobre a esquerda depois que sair para a rua, disse ele. Sim, senhor, disse eu, desligando o ar-condicionado e abrindo as quatro janelas. Era muito melhor dirigir com as janelas abertas. Parecia que a gente estava realmente indo a algum lugar. Ele continuou me dando instruções, até que paramos no kart-seat. Sério? Vamos praticar um pouco, disse ele, sorrindo como um alucinado. Esperamos na fila para podermos escolher os carros, e quando chegou nossa vez, o atendente me falou para sentar no azul. Eu disse, posso dirigir o vermelho? Ele piscou para mim e disse, você é tão linda, que eu deixaria você dirigir meu carro. Senti que estava ficando vermelha, mas gostei. O cara era mais velho do que eu e estava me dando atenção. Foi meio legal. Eu o tinha visto ali no verão anterior, e ele não tinha olhado para mim nenhuma vez. Entrando no carro ao lado do meu, Jeremia murmurou. Mas que cara mais bobo. Ele precisa arranjar um emprego de verdade. Ser salva-vidas é emprego de verdade? Indaguei. Jeremia fez uma careta. Começa a dirigir. Toda vez que o meu carro passava, o cara acenava para mim. Da terceira vez que ele acenou, eu acenei de volta. Percorremos a pista várias vezes, até chegar a hora de Jeremia ir para o trabalho. Acho que já dirigiu bastante por hoje, disse Jeremia, esfregando o pescoço. Vou levar você para casa. Não discuti com ele. Ele voltou depressa e me deixou no meio fio, indo direto para o trabalho. Entrei na casa me sentindo muito cansada e bronzeada. E também satisfeita. Alguém chamado Khan ligou para você, disse mamãe. Ela estava à mesa da cozinha, lendo o jornal com seus óculos de leitura. Nem olhou para mim. Ah, ligou, é? Perguntei, disfarçando o sorriso com as costas da mão. Ele deixou o telefone? Não, disse ela. Disse que vai ligar de novo. Por que não pediu o telefone? Perguntei a ela, e detestei o tom da minha voz, meio esganiçado, mas quando se tratava da minha mãe, era como se eu não tivesse como impedir. Foi aí que ela me olhou, perplexa. Não sei. Ele não me deu. Quem é ele, afinal? Esquece, disse eu, indo até a geladeira para pegar limonada. Como quiser, respondeu mamãe, voltando ao jornal. Ela não tentou arrancar mais nada de mim. Nunca insistia. Pelo menos podia ter perguntado qual era o telefone dele. Se Susana estivesse lá em vez dela, ela falaria comigo daquele jeito convincente, teria me provocado e bisbilhotado até eu lhe contar tudo. E eu teria contado de boa vontade. O senhor Fischer ligou esta manhã, disse eu. Mamãe olhou de novo para mim. O que ele disse? Não disse muita coisa. Só que não pode vir este fim de semana. Ela franziu os lábios, mas não disse nada. Onde está Susana? Perguntei. Ela está no quarto? Está, mas não está se sentindo muito bem. Está tirando uma soneca. Disse minha mãe. Em outras palavras, não suba para incomodá-la. O que houve com ela? Está com limite, disse minha mãe, automaticamente. Minha mãe mentia muito mal. Susana estava passando muito tempo no quarto e havia uma tristeza nela que não existe antes. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Só que não estava completamente certa do que podia ser. Capítulo 23 Cã voltou a ligar na noite seguinte e na noite depois dela. Conversamos ao telefone duas vezes antes de nos encontrarmos de novo, durante umas quatro ou cinco horas de cada vez. Quando conversávamos, eu me deitava em uma das espreguiçadeiras da varanda e ficava contemplando a lua com os dedos dos pés apontando para o céu. Ria tanto que Jeremia gritava da janela para eu falar mais baixo. Conversávamos sobre tudo e eu adorava os papos, mas passava o tempo todo imaginando quando ele ia marcar o próximo encontro. Ele não marcou. Então tomei a iniciativa e convidei Cã para vir jogar videogame e talvez nadar um pouco. Sentia-me uma mulher liberada, ligando assim para ele e convidando-o para vir à minha casa, como se fosse o tipo de coisa que eu fazia o tempo inteiro, quando na verdade estava fazendo isso só porque ninguém ia estar em casa. Não queria que Jeremia nem Conrad, nem mesmo a minha mãe e o Susana ouvissem ainda. Por enquanto, ele era só meu. Eu nado muito bem, então não fique com raiva se gente disputar uma corrida e eu vou ganhar de você, falei ao telefone. Ele riu e disse. Estilo livre? Qualquer estilo. Por que gosta tanto de vencer? Eu não tinha como responder aquela pergunta, a não ser dizendo que vencer era bom, afinal, quem é que não gostava? Convivendo com Steven e passando os verões com Jeremia e Conrad, era sempre importante vencer, e duplamente importante, porque eu era menina e nunca esperavam que eu vencesse nada. A vitória é mil vezes melhor quando a gente é o azarão. Cã veio até a nossa casa e o vi chegando de carro da janela do meu quarto. Seu carro era azul marinho, velho e todo amassado, como o casaco que eu já estava planejando roubar. Parecia exatamente o tipo de carro que ele dirigiria. Ele tocou a campainha, e descia as escadas voando para abrir a porta. Oi, falei. Estava com o casaco dele. Está com o meu casaco, disse ele, sorrindo para mim. Era ainda mais alto do que eu lembrava que era. Sabe, estava pensando em ficar com ele, disse, deixando-o entrar e fechando a porta. Mas não quero de graça. Vamos disputar uma corrida, e se eu ganhar, fico com ele. Mas se a gente apostar, não pode ficar com raiva se eu ganhar, disse ele, erguendo uma das sobrancelhas para mim. É meu casaco predileto, e se eu vencer, levo ele de volta. Não tem problema, falei. Fomos até a piscina, pela porta de tela dos fundos, descendo as escadas da varanda. Tirei o short e a camiseta e o casaco dele rapidamente, sem nem pensar. Jeremia e eu apostávamos corrida na piscina o tempo inteiro. Não me ocorreu sentir vergonha por estar de biquíni na frente do cã. Afinal, passávamos o verão inteiro de roupa de banho naquela casa. Mas ele desviou os olhos rapidamente e tirou a camiseta. Está pronta? Disse, de pé na beirada da piscina. Fui até perto dele. Uma volta inteira? Perguntei, mergulhando o dedão na água. Isso, disse ele. Quer uma vantagem? Prendi o riso. Você quer uma vantagem? Tôxé, disse ele, sorrindo. Eu nunca tinha ouvido um menino dizer Tôxé antes. Nem ninguém, para dizer a verdade. Talvez minha mãe. Mas com ele foi legal. Diferente. Venci a primeira corrida com facilidade. Você me deixou vencer, acusei. Não deixei, não, disse ele. Mas eu sabia que não era verdade. Em todos os verões e todas as corridas, nenhum menino, nem Conrad, nem Jeremia, e certamente não Steven, tinham me deixado vencer. É melhor dar o máximo dessa vez, alertei. Se não fico com seu casaco. Melhor de três, sugeriu Khan, tirando os cabelos dos olhos. Ele venceu a corrida seguinte, e eu a última. Não me convenci de que ele não tinha simplesmente me deixado vencer, afinal era tão alto e comprido que uma abraçada dele dava duas da minha. Mas eu queria ficar com o casaco, portanto não discuti o resultado. Afinal, vitória é vitória. Quando ele precisou ir embora, eu acompanhei até o carro. Ele não entrou logo. Fez uma longa pausa, a primeira entre nós, se é possível acreditar nisso. Khan pigarreou e disse. Um cara que eu conheço, Quincy, vai dar uma festa amanhã à noite. Será que gostaria de ir? Gostaria, sim, respondi. Cometi o erro de mencionar isso, na hora do café, na manhã seguinte. Minha mãe e Suzana estavam fazendo compras. Estava sozinha com os meninos, como tinha sido durante a maior parte daquele verão. Vou a uma festa esta noite, falei, em parte para dizer aquilo em voz alta e em parte para me gabar. Cora dergueu as sobrancelhas. Você? Festa de quem? Quis saber, Jeremia. A do Quincy? Deixei o suco de lado. Como sabe? Jeremia riu e balançou o dedo para mim. Conheço todo mundo em casas, Belle. Sou salva-vidas. É como ser prefeito. Greg Quincy trabalha na loja de artigos para surf ao lado do shopping. Franzindo a testa, Corand disse. Greg Quincy não vende metanfetamina escondido, no carro? Que? Não. Can não seria amigo de nenhum traficante, disse eu, na defensiva. Quem é Can? Perguntou Jeremia. O cara que eu conheci na fogueira do Clay. Ele me convidou para ir a essa festa com ele, e eu aceitei. Infelizmente, você não pode ir à festa de viciados em metanfetamina, disse Conrad. Era a segunda vez que Conrad tentava me dizer o que fazer, e eu já estava cansada disso. Quem ele pensava que era? Eu tinha que ir àquela festa. Não me importava se ia haver metanfetamina ou não. Eu ia assim mesmo. Conrad, eu lhe garanto que o Can não seria amigo de ninguém assim. Ele é Straight Edge. Conrad e Jeremia ambos prenderam o riso. Em momentos como aquele, eles se uniam. Ele é Straight Edge? Disse Jeremia, tentando não sorrir. Que beleza. É, legal, concordou Conrad. Olhei para os dois, furiosa. Primeiro eles não queriam que eu andasse com viciados em metanfetamina, e depois ser Straight Edge também não era legal. Ele não usa drogas, tá? E por isso duvido muito que ele tenha um amigo traficante. Jeremia coçou o rosto e disse. Sabe do que mais, pode ser que seja Greg Rosenberg o traficante. Greg Kinsey é maneiro. E tem uma mesa de sinuca. Acho que também vou a essa festa. Espera aí, o que disse? Eu estava começando a entrar em pânico. Acho que também vou, disse Conrad. Gosto de sinuca. Fiquei de pé. Vocês não podem vir. Não foram convidados. Conrad recostou-se na cadeira e pôs as mãos atrás da cabeça. Não se preocupe, Belly, não vamos nos meter no seu encontro. A menos que ele encoste em você, disse Jeremia, esfregando o punho na palma da mão, ameaçadoramente, os olhos azuis semi-cerrados. Se fizer isso, ele já era. Não é possível, gemi. Por favor, estou implorando, não venham. Por favor, não venham. Jeremia fingiu que não estava me ouvindo. Con, o que vai vestir? Não pensei ainda. Quem sabe minha bermuda caque. O que você vai vestir? Eu odeio vocês, concluí. As coisas estavam estranhas entre mim e Conrad, e também entre mim e Jeremia, e então um pensamento impossível me passou pela cabeça. Será que eles não queriam que eu namorasse, Khan? Por que os dois gostavam de mim? Será que seria possível uma coisa dessas? Eu duvidava. Eu era como uma irmã caçula deles. Só que não era. Quando terminei de me arrumar e já era quase hora de ir, parei no quarto de Susana para me despedir. Ela e minha mãe estavam olhando fotos antigas. Susana estava pronta para ir para a cama, embora ainda estivesse bem cedo. Estava apoiada nos travesseiros, com um hobby de seda que o senhor Fischer tinha comprado para ela numa viagem de negócios a Hong Kong. Era vermelho papola e creme, e quando eu me casasse, queria um igualzinho. Venha se sentar aqui com a gente, para ajudar a montar esse álbum, disse minha mãe, revirando fotos em uma antiga caixa de chapéus listrada. Laurel, não viu que ela está toda arrumada? Ela tem coisas melhores a fazer do que olhar fotos empoeiradas. Susana piscou para mim. Belle, você está parecendo uma flor no jardim. Adoro quando veste roupas brancas, bronzeada assim. Você se destaca com se as roupas fossem uma moldura. Obrigada, Susana, falei. Eu não estava arrumada, mas não estava de short como na noite da fogueira. Estava de vestido branco com chinelos, e tinha trançado os cabelos enquanto estavam molhados. Eu sabia que provavelmente aquelas tranças iam desmanchar dentro de meia hora porque estavam apertadas demais, mas não me importei. Elas estavam bonitas. Você está mesmo linda. Aonde vai? Perguntou minha mãe. Só uma festa, disse eu. Minha mãe franziu o rosto e disse. Corad e Jeremia também vão? Eles não são meus guarda-costas, rebati, revirando os olhos. Eu não disse que eram, falou minha mãe. Susana acenou para mim, como me mandando sair, e disse. Divirta-se, Belle. Eu vou, disse, fechando a porta antes que minha mãe pudesse me fazer mais perguntas. Tinha esperança de que Corad e Jeremia estivessem só brincando, que eles não fossem realmente tentar vir comigo. Mas quando descia as escadas para ir até o carro do cã, Jeremia gritou. Ei, Belle? Ele e Corad estavam assistindo à TV na sala de estar. Meti a cabeça pela porta. Que é? Perguntei. Estou com um pouco de pressa. Jeremia virou a cabeça na minha direção e piscou. Até já. Corad me olhou e disse. Por que pôs perfume? Está me dando dor de cabeça. E por que está toda maquiada assim? Eu não estava tão maquiada assim. Tinha posto apenas gloss, blues e rimei, e um pouco só de gloss. Só isso. Ele é que estava acostumado a me ver de cara limpa. E eu tinha borrifado um pouco de perfume no pescoço e nos pulsos. Só isso. Corad com certeza não tinha se importado com o perfume da Red Socks. Ele tinha adorado o perfume dela. Mesmo assim, eu me olhei mais uma vez no espelho do corredor. É. Espalhei um pouco mais o blues, o perfume também. Depois bati a porta e corri pela entrada da garagem até o meio fio onde K estava parando. Estava olhando a rua da janela do meu quarto. Portanto, vi o momento exato em que ele apareceu, para ele não ter que entrar e conhecer minha mãe. Entrei no carro dele. Oi, disse. Oi. Eu teria tocado a campainha, disse ele. Confie em mim, assim é melhor, respondi, de repente me sentindo muito tímida. Como é possível falar com alguém ao telefone durante horas e horas, até nadar com essa pessoa, depois sentir como se não a conhecesse? Esse cara, Kinsei, ele é meio estranho, mas é legal, disse Kahn, ao dar marcha a ré e sair da entrada da garagem. Era um bom motorista, prestava muita atenção ao dirigir. Perguntei bem naturalmente. Ele por acaso vende metanfetamina? Um, não que eu saiba, disse ele, sorrindo. Sua bochecha direita tinha uma covinha que eu não tinha notado na noite anterior. Era bonitinha. Fiquei mais tranquila. Agora que já tínhamos esclarecido o problema da metanfetamina, só precisava fazer mais uma coisa. Girando a pulseira que trazia no pulso sem parar, perguntei. Sabe os caras que tinham me trazido naquele dia da fogueira? Jeremia e Conrad. Seus irmãos postiços? É. Acho que eles vão passar na festa também. Eles conhecem, hã? Kinsei. Ah, é mesmo? Disse ele. Valeu. Talvez eles se convençam de que eu não sou um maluco qualquer. Eles não acham que você é maluco, falei. Quero dizer, acham, um pouco, mas acham que qualquer cara com quem eu fale é um maluco, portanto não é nada pessoal. Eles devem mesmo gostar muito de você, para serem protetores assim, disse Khan. Será que gostavam mesmo? Um, nem tanto. Bem, Jeremia gosta de mim, sim, mas Conrad só quer saber de cumprir seu dever. Ou pelo menos era assim antes. Ele deve ter sido um samurai em outra vida. Olhei para o Khan de relance. Desculpe. Estou te chateando? Não, continua, disse Khan. Como sabe o que são samurais? Dobrando as pernas e sentando-me sobre elas, comecei. A aula de estudos internacionais da senhorita Baskerville no primeiro ano do ensino médio. Passamos uma unidade inteira estudando o Japão e o Código de Honra dos Samurais. Eu vivia obcecada com aquela coisa do harakiri. Meu pai é metade japonês, disse ele. Minha avó mora no Japão, e por isso vamos lá visitá-la uma vez por ano. Puxa vida! Eu nunca tinha ido ao Japão, nem nenhum país da Ásia. As viagens da mamãe também não chegaram até lá, embora eu soubesse que ela queria ir, você fala japonês? Um pouquinho, disse ele, esfregando o alto da cabeça. Eu me viro bem. Assobiei. Eu me orgulhava do meu assobio. Meu irmão, Steven, havia me ensinado. Então fala inglês e francês, japonês. Impressionante. Você é uma espécie de gênio, não é? Provoquei-o. Também falo latim, recordou-me ele, com um sorriso. Latim não se fala mais, é língua morta, disse, só para ser do contra. Não é nada. Está em todas as línguas ocidentais, disse ele, parecendo meu professor de latim do sétimo ano, o Sr. Coney. Quando paramos na casa do tal do Kinsey, não senti vontade de sair do carro. Adorava a sensação de estar conversando e ter uma pessoa realmente interessada no que eu tinha a dizer. Era como uma espécie de viagem, ou coisa assim. De um jeito estranho, me sentia poderosa. Estacionamos na entrada, onde havia um milhão de carros. Alguns estavam estacionados meio em cima da grama. Kahn andava depressa. Suas pernas eram tão compridas que precisei correr para acompanhá-lo. E aí, de onde você conhece esse cara? Perguntei. Ele é meu fornecedor, disse ele, rindo da expressão no meu rosto. Você é mesmo ingênua, Flávia. Os pais dele têm um barco. Eu o vi lá na marina. Ele é legal. Nós entramos sem bater. A música estava tão alta que eu era capaz de ouvi-la lá da entrada da garagem. Era karaokê, e uma menina estava cantando. Like a Vardia a plenos pulmões, e rolando no chão, o fio do microfone se enrolando todo na calça jeans. Havia umas dez ou mais pessoas na sala, bebendo cerveja e passando de mão em mão um livro de músicas. Canta. Living on a prayer depois, informou um cara a menina no chão. Dois rapazes que não reconheci estavam me olhando, e eu podia sentir seus olhares me examinando, e me perguntei se não teria mesmo passado maquiagem demais. Era uma sensação nova ter caras me olhando, ainda mais ser convidada para um encontro. Era igualmente incrível e assustador. Vi a menina da fogueira, aquela que gostava do cã. Ela olhou para nós, e depois desviou o olhar, de vez em quando me olhando de soslaio. Senti pena dela, e sabia como era aquilo. Também reconheci a nossa vizinha, Gil, que passava fins de semana em casas. Ela cenou para mim, e me ocorreu que eu nunca tinha visto fora da vizinhança, dos nossos gramados. Ela estava sentada ao lado do cara da loja de vídeo, o que trabalhava às terças e usava o crachá de cabeça para baixo. Eu nunca tinha visto a parte de baixo do corpo dele antes, porque ele sempre estava de pé atrás do balcão. E também vi a garçonete Kate, do Jimmy Scrab Shack, sem seu uniforme de listras vermelhas e brancas. Eram pessoas que eu via todos os verões, da minha vida inteira. Então era ali que elas estavam todo o tempo. Saindo, indo a festas, enquanto eu ficava de fora, trancada em casa como Rapunzel, vendo filmes antigos com minha mãe e Susana. Cam parecia conhecer todo mundo, cumprimentava as pessoas, batendo com o ombro nos ombros dos rapazes, abraçando garotas. E aí começou a me apresentar. Esta é minha amiga, a Flávia, dizia. Este é Kinsey. Esta casa é dele. Oi, Kinsey, cumprimentei. Kinsey estava jogado no sofá, sem camisa. Era tão magro que dava para ver suas costelas. Não me pareceu um traficante. Parecia mais um entregador de jornais. Ele tomou um gole de cerveja e disse. Meu nome não é Kinsey. É Greg. É que todo mundo me chama de Kinsey. Meu nome não é exatamente Flávia. É Belly. Só Cam me chama de Flávia. Kinsey concordou, como se isso fizesse sentido. Vocês querem beber alguma coisa? Tem um isopor na cozinha. Cam me perguntou. Quer beber alguma coisa? Eu não sabia se devia dizer que sim ou que não. Por um lado, sim, queria, pois nunca bebia nada alcoólico. Seria como uma experiência. Mais uma prova de que aquele verão era especial, importante. Por outro lado, será que ele ficaria com nojo de mim se eu aceitasse? Será que me julgaria mal por isso? Eu não sabia quais eram as regras dos Straight Edges. Resolvi não beber nada. A última coisa que queria era ficar fedendo como Clay naquela noite na piscina. Quero uma coca, disse a ele. Cam concordou, e percebi que ele tinha aprovado minha decisão. Fomos até a cozinha. Enquanto andávamos, ouvi trechinhos de conversas. Ouvi dizer que Kelly foi pega dirigindo bêbada e por isso não está aqui neste verão. E eu tinha ouvido dizer que ela tinha sido expulsa da escola. Fiquei me perguntando quem seria Kelly. E me perguntei se a reconheceria se a visse. Era tudo culpa do Steven, do Jeremia e do Conrad. Eles nunca me levavam a lugar nenhum. Só por isso é que não conhecia ninguém. Todas as cadeiras da cozinha estavam com bolsas e casacos em cima delas. Então Cam afastou algumas garrafas de cerveja vazias e abriu espaço em cima do balcão. Eu dei um pulo e me sentei nele. Conhece todas essas pessoas? Perguntei ao Cam. Não exatamente, disse Cam. Só queria que você achasse que eu era legal. Eu já acho isso, disse, corando quase imediatamente. Ele riu como se eu tivesse contado alguma piada, o que me fez sentir melhor. Abriu a geladeira e pegou uma coca. Abriu e a entregou para mim. Cam falou. Só porque sou estreite, Ed, não significa que você não pode beber. Quero dizer, vou julgar você por isso, mas se quiser, beba. Aliás, isso foi uma piada. Eu sei, disse. Mas só coca mesmo está bom. E era verdade. Tomei um gole demorado de coca e soltei um arroto. Desculpe, disse, desmanchando uma das tranças. Elas estavam apertadas demais, e eu já estava sentindo um pouco de dor de cabeça. Você arrota, tipo, como um bebê, disse ele. É meio nojento, mas meio bonitinho também. Desmanchei a outra trança e bati no ombro dele. Mentalmente, ouvi Cora dizer, ah, você agora está batendo nele. Que paquera, belle, que paquera. Mesmo quando não estava lá, ele estava presente. E depois, ele realmente apareceu. De repente, ouvi Jeremia cantarolar como um tirolês, no microfone de karaokê. Mordi o lábio. Eles chegaram, falei. Quer ir lá cumprimentá-los? Não muito, disse. Mas polei do balcão. Voltamos para a sala, e Jeremia estava no meio do palco, cantando em falsete alguma música que eu nunca tinha ouvido. As meninas estavam rindo e olhando para ele, com os olhos arregalados. E Cora estava no sofá, com uma cerveja na mão. A menina do boné dos Red Socks estava sentada no braço do sofá ao seu lado, inclinando-se para perto dele e deixando os cabelos caírem no seu rosto como uma cortina que escondia os dois. Perguntei-me se eles teriam passado na casa dela para pegá-la, se ele tinha deixado que ela fosse sentada na frente ao lado dele. Ele canta bem, disse Cam. Depois ele seguiu a direção do meu olhar e disse. Ele e Nicole estão namorando? Quem sabe? Disse eu. Quem se importa? Jeremia então me viu, ao cumprimentar o público no fim da música. Belle. Essa próxima é para você. E apontou para Cam, qual é o seu nome? Cam pigarriou. Cam Cameron. Jeremia disse ao microfone, para todos ouvirem. Seu nome é Cam Cameron. Cara, que nome escroto. Todos riram, principalmente Conrad, que um segundo antes parecia estar totalmente entediado. É só Cam, disse Cam, baixinho. Ele me olhou nessa hora, e fiquei envergonhada. Não por ele, mas dele. Odiei os dois por estarem fazendo isso. Era como se Conrad e Jeremia tivessem considerado Cam indigno de mim, e eu tivesse de concordar com eles. Estranho eu ter me sentido tão próxima dele alguns minutos antes. Muito bem, Cam Cameron. Esta música é pra você e para a nossa preferida, a Belizinha, podem mandar, moças. Uma menina apertou o botão de play no controle remoto. Summer Loving, Redmi a Blast. Senti vontade de matá-lo, mas só consegui balançar a cabeça e fuzilá-lo com o olhar. Não podia tirar o microfone da mão dele na frente de toda aquela gente. Jeremia sorria para mim e começou a dançar. Uma das moças que estava sentada no chão pulou e começou a dançar com ele. Ela cantou a parte da Olivia Newton-John, meio desafinada. Conrad assistia a tudo daquele seu jeito de quem estava se divertindo, com cara de condescendente. Ouvi alguém dizer, quem é essa menina, afinal? Ela estava olhando direto para mim ao perguntar isso. Ao meu lado, Cam estava rindo. Não acreditei nos meus olhos. Estava morta de vergonha, e ele, rindo. Sorria, Flávia, disse ele, me cutucando. Quando alguém me diz para sorrir, não resisto. Sempre sorriu. No meio da canção do Jeremia, Cam e eu saímos, sem nem mesmo olhar para trás. Eu sabia que Conrad estava de olho em nós. Cam e eu nos sentamos na escada e ficamos batendo papo. Ele estava um degrau acima do meu. Era bom conversar com ele, não era intimidante. Adorava como ele ria tão facilmente, nada parecido com Conrad. Você tinha que dar duro para arrancar até mesmo o sorriso do Conrad. Nada era fácil com ele. Da maneira que Cam se abaixou na minha direção, achei que ele ia tentar me beijar. E achei que provavelmente eu deixaria. Mas em vez disso, ele se abaixava e coçava o tornozelo, ou puxava a meia, e depois se afastava, voltando a chegar perto outra vez. Quando ele estava se inclinando de novo, ouvi vozes zangadas e beligerantes vindo do deck do lado de fora. Uma delas era definitivamente de Conrad, que estava muito irritado. Dei um pulo. Tem alguma coisa acontecendo ali. Vamos conferir, disse Cam, seguindo na frente. Conrad e um cara com tatuagem de arame farpado no antebraço estavam discutindo. O cara era mais baixo do que Conrad, porém mais robusto. Tinha músculos bem desenvolvidos, e uns 25 anos, Jeremia estava só olhando, preocupado, mas dava para notar que ele estava alerta, pronto para interferir se fosse necessário. Cochichei para Jeremia. Por que eles estão brigando? Ele deu de ombros. Conrad está bêbado. Não se preocupe. Estão só se exibindo. Parece que vão se matar, disse eu, aflita. Eles estão bem, disse Cam, talvez a gente deva ir andando. Já está tarde. Olhei de relance para ele. Tinha quase me esquecido que ele estava passado ao meu lado. Não vou embora, falei. Não podia evitar uma briga, mas não seria correto simplesmente deixar Conrad ali naquela situação. Conrad avançou para o tatuado, que o empurrou para longe, com facilidade, e Conrad riu. Eu senti que a briga estava para começar, como uma tempestade. Exatamente como a água fica muito parada antes de as torneiras do céu se abrirem. Não vai fazer nada? Cochichei entre dentes. Ele já é bem grandinho, disse Jeremia, os olhos atentos acompanhando o irmão. Vai ficar bem. Mas ele não acreditava nisso, nem em eu. Conrad não parecia nada bem. Nem parecia o Conrad Fischer que eu conhecia, todo descontrolado daquele jeito. E se ele se machucasse? O que ia acontecer? Eu tinha que ajudá-lo, simplesmente tinha. Comecei a ir até eles, gesticulando para Jeremia não me impedir quando tentou. Quando cheguei lá percebi que não fazia a menor ideia do que ia dizer. Nunca tinha tentado apartar uma briga antes. Ahm, oi, falei, ficando de pé entre os dois. Temos que ir embora. Conrad me empurrou, me tirando do caminho. Bele, sai daqui. Quem é essa? Sua irmãzinha? Perguntou o cara, me olhando da cabeça aos pés. Não, sou Bele, disse. Só que estava nervosa, e gaguejei ao pronunciar meu nome. Bele? Disse o cara, soltando uma gargalhada, e eu agarrei o braço de Conrad. Vamos embora agora, pedi. Percebi como ele estava bêbado quando hesitou um pouco ao tentar se livrar de mim. Não vai embora. As coisas estão começando a ficar divertidas. Está vendo, vou dar uma surra nesse cara aqui. Eu nunca tinha visto Conrad assim antes. Aquele jeito agressivo de falar me assustou. Fiquei imaginando onde a menina do boné dos Red Socks estaria. E desejei que ela estivesse ali, tentando acalmar Conrad, e não eu. Eu não sabia o que devia fazer. O cara riu, mas dava para ver que ele queria uma briga tanto quanto eu. Parecia cansado, como se só quisesse voltar para casa e assistir a TV vestido com uma samba canção. Mas Conrad estava a toda. Parecia uma garrafa de refrigerante que tinha sido sacudida. Estava para explodir em cima de alguém, não importava quem fosse. Não importava que aquele cara fosse maior que ele. Não teria importado nem que ele tivesse seis metros de altura e fosse duro feito tijolo. Conrad estava querendo brigar. Só ficaria satisfeito quando se metesse em uma. E aquele cara seria capaz de matá-lo. O cara ficou olhando para Conrad, depois para mim. Balançando a cabeça, disse. Belly, é melhor levar esse garotinho para casa. Não fale com ela, avisou Conrad. Pus a mão no peito do Conrad. Eu nunca tinha feito isso antes. Ele me pareceu sólido e firme, e senti seu coração batendo depressa e sem controle. Será que a gente poderia simplesmente ir para casa? Supliquei. Mas era como se Conrad não estivesse me vendo ali de pé, nem sentindo minha mão no seu peito. Ouve o que a sua namorada está pedindo, cara, disse o homem. Não sou namorada dele, disse eu, olhando de relance para Khan, que não tinha nenhuma expressão em seu rosto. Depois voltei a olhar para Jeremia, aflita, e ele se aproximou. Murmurou alguma coisa no ouvido do Conrad, e Conrad o empurrou. Mas Jeremia continuou a falar com ele bem baixo, e quando eles me olharam, percebi que estavam falando de mim. Conrad hesitou, depois finalmente a sentiu. E aí, meio de brincadeira, fingiu que ia dar um soco no cara, e o cara revirou os olhos. Boa noite, Mané, disse Conrad. O cara o dispensou com um gesto das mãos. Soltei um enorme suspiro de alívio. Enquanto voltávamos para o carro, Khan segurou meu braço. Não tem problema você voltar para casa com esses dois? Perguntou ele. Conrad deu meia volta e falou. Quem é esse cara? Balancei minha cabeça para Khan e disse. Vou ficar bem. Não se preocupe. Eu te ligo. Ele pareceu preocupado. Quem vai dirigir? Eu, disse Jeremia, e Conrad não se opus. Não se preocupe. Straight edge. Eu nunca bebo quando estou dirigindo. Fiquei envergonhada, e percebi que Khan tinha ficado chateado, mas só balançou a cabeça. Eu o abracei rapidamente, mas ele parecia tenso. Eu queria que ficasse tudo bem. Obrigada pela noite de hoje, falei. Fiquei olhando-o se afastar, e senti uma pontada de rancor, pois o temperamento irascível do Conrad tinha estragado meu primeiro encontro de verdade. Não era justo. Jeremia disse. Entrem no carro. Deixei meu boné lá dentro. Já volto. Anda logo, disse eu. Conrad e eu entramos no carro, em silêncio. Tudo parecia estranhamente silencioso, e embora fosse apenas pouco mais de uma da madrugada, era como quatro da manhã e o mundo inteiro parecia estar adormecido. Ele se deitou no assento de trás, toda a energia de antes esgotada. Eu estava no banco da frente, com os pés descalços apoiados no painel, o encosto bem inclinado. Nenhum de nós dois disse nada. A briga tinha sido assustadora. Eu não tinha reconhecido Conrad, o seu jeito de agir. De repente me sentia muito cansada. Meus cabelos estavam pendendo do encosto, e de repente, senti que Conrad estava acariciando-os, passando os dedos por eles, até as pontas. Acho que prendi a respiração. Estávamos calados, e Conrad Fischer estava acariciando os meus cabelos. Seu cabelo parece até de criança, vive embaraçado, disse ele, baixinho. Sua voz me fez tremer, era como o som de uma onda recuando depois de bater na praia. Eu não disse nada. Nem mesmo olhei para ele. Não queria assustá-lo e talvez fazê-lo parar. Era como a vez em que eu tive uma febre muito alta, e tudo parecia estar diáfano, retorcido e irreal, era exatamente assim que me sentia. Só sabia que não queria que ele parasse. Mas por fim ele parou. Eu observava pelo retrovisor. Ele fechou os olhos e suspirou. Eu também. Belly, começou a dizer. Repentinamente, tudo em mim entrou em estado de alerta. A sonolência passou, com todas as partes do meu corpo despertaram naquele momento. Prendi a respiração, esperando para ouvir o que ele tinha a dizer. Não respondi nada. Não queria romper o encanto. Foi aí que Jeremia voltou, abriu a porta e fechou-a com força. E aquele momento entre nós, frágil e tênue, partiu-se ao meio. Terminou. Terminou. Jeremia olhando para mim de um jeito esquisito. Deu para notar que ele percebeu. Deu para notar que ele percebeu que estava rolando alguma coisa no momento em que chegou. Dei de ombros, e ele voltou-se para o volante e deu a partida no carro. Estendendo a mão, liguei o rádio, bem alto. Durante o caminho de volta, sentimos aquela tensão, todos calados, um Conrad desmaiado no banco traseiro, Jeremia e eu sem olhar um para o outro nos bancos da frente. Até pararmos na entrada da garagem, quando Jeremia disse a Conrad, num tom que, para ele, era áspero. Não deixe a mamãe ver você nesse estado. E foi aí que lembrei que Conrad estava bêbado, que não podia ser considerado responsável por nada que tivesse dito ou feito naquela noite. Provavelmente não se lembraria de nada no dia seguinte. Seria como se nada houvesse acontecido. Assim que entramos, corri para o meu quarto. Queria esquecer o que acontecerá no carro e só lembrar da forma como o cã havia olhado para mim, nos degraus, o braço dele roçando no meu ombro. Capítulo 24 No dia seguinte, nada. Não que ele tivesse me ignorado, porque isso teria sido alguma coisa. Algum tipo de prova de que algo tinha acontecido, que algo tinha mudado. Mas não, ele me tratou exatamente do mesmo jeito de sempre. Como se eu ainda fosse a pequena Belle, a menininha de rabo de cavalo bagunçado e joelhos os ossudos, correndo atrás deles na praia. Eu devia saber que ia ser assim. O problema era que, estivesse ele me repelindo ou me atraindo, eu ainda estava seguindo na mesma direção. Na direção de Conrad. Cam passou alguns dias sem me ligar. Não podia culpá-lo. Eu também não liguei para ele, embora tivesse pensado em fazer isso. Só não sabia o que dizer. Quando ele finalmente ligou, não tocou no assunto festa. Ele ligou para me convidar para ir ao drive-in. Aceitei. Mas na mesma hora fiquei preocupada. Será que ir ao drive-in significava que íamos ter que fazer pegação? Tipo, daquelas descontroladas, janelas embaçadas e encostos totalmente reclinados. Porque era isso que as pessoas faziam no drive-in. Havia as famílias, e os casais mais mal intencionados ficavam lá no fundo. Eu nunca tinha feito parte de um casal antes. Tinha ido com a família, Susana, minha mãe e todos os outros. Tinha ido com os meninos, mas nunca só com o garoto. Um encontro de namorados. Uma vez, Jeremia, Steven e eu fomos espionar Conrad durante um de seus encontros. Susana deixou Jeremia nos levar, muito embora ele só tivesse uma licença provisória. O drive-in ficava a cinco quilômetros de distância, e em casas, todo mundo dirigia, até as criancinhas, sentadas nos colos dos pais. Conrad ficou furioso quando nos pegou espionando-o. Ele estava indo até o balcão da pipoca quando nos viu. Tinha sido engraçadíssimo, o cabelo dele estava todo bagunçado quando ele gritou conosco, e seus lábios estavam borrados de batom rosado, meio cintilante. Jeremia passou o tempo todo gargalhando. Desejei que Steven e Jeremia estivessem no escuro, ali por perto, em algum lugar, nos espionando e rindo. Aquilo me consolaria, de certa forma. Me faria sentir mais segura. Eu estava com o casaco de Khan, e o mantive fechado até o pescoço. Sentei-me de braços cruzados, como se estivesse tremendo. Embora gostasse de Khan, embora quisesse ter ido me encontrar com ele, sentia uma necessidade repentina de sair do carro e voltar a pé para casa. E só tinha beijado um garoto na vida, e nem tinha valido. Taylor me chamava de freira. Talvez eu fosse uma, bem no fundo. Talvez devesse entrar para um convento. Nem mesmo sabia se esse era um encontro de verdade. Talvez ele tivesse se sentido tão decepcionado comigo na noite da festa que só quisesse ser meu amigo. Khan sintonizou o rádio até encontrar a estação certa. Tamborilando os dedos no volante, disse. Quer pipoca ou alguma outra coisa? Eu queria, mas como podia ficar com milho de pipoca preso nos dentes? Disse que não, obrigada. Ele estava muito concentrado no filme, se inclinando para frente às vezes, para perto do para-brisas, para poder ver algo melhor. Era um filme antigo de horror, que Khan me disse ser muito famoso, mas do qual eu nunca tinha ouvido falar. Mal prestei atenção nele, aliás, acho que fiquei assistindo a Khan mais do que ao filme. Ele umedeceu os lábios várias vezes. Não olhava para mim, nem ria comigo durante as partes engraçadas, como Jeremia fazia. Só ficou sentado do seu lado do carro, recostado na porta, tão longe de mim quanto possível. Quando o filme terminou, ele deu a partida. Vamos? Perguntou. Senti uma onda de decepção me invadir. Ele já ia me levar de volta. Não ia me levar para tomar um sorvete, ou dividir um sundae. O encontro, se é que se podia chamar aquilo de encontro, tinha sido um fracasso. Ele nem sequer tentou me abraçar, nenhuma vez. Eu nem sabia se teria deixado, mas ele podia pelo menos ter tentado. Ah, respondi. Senti vontade de chorar, e não sabia por quê, quando nem mesmo tinha certeza de que queria beijá-lo, para começo de conversa. Voltamos para a casa em silêncio. Ele estacionou o carro diante da casa, prendia a respiração ligeiramente, a mão na maçaneta da porta, esperando para ver se ele iria desligar o carro ou se eu devia sair. Mas ele virou a chave, e encostou a cabeça no banco um instante. Sabe por que me lembrei de você? Perguntou ele, de repente. A pergunta era tão aleatória que levei um segundo para perceber do que ele estava falando. Está falando da convenção de latim? É. Foi por causa da minha maquete do Coliseu? Eu só estava meio brincando. Steven tinha me ajudado a construí-la, e tinha ficado bem impressionante. Não. Cam passou a mão pelos cabelos. Não queria olhar para mim. Foi porque achei você muito bonita. Sei lá, talvez a garota mais bonita que eu já tinha visto. Eu ri. Dentro do carro, minha risada soou alta demais. Até parece. Boa tentativa, Cestus. Estou falando sério, insistiu ele, erguendo a voz. Está inventando isso. Não acreditava que pudesse ser verdade. Não podia me permitir acreditar naquilo. Um elogio desses, partindo de um garoto, sempre podia ser primeira parte de algum gracinha. Ele balançou a cabeça, apertou os lábios. Ficou ofendido, por eu não acreditar nele. Eu não tinha tido a intenção de ferir seus sentimentos, só não entendia como aquilo podia ser verdade. Era quase maldade mentir sobre algo assim. Sabia como eu era naquela época, e não era a menina mais linda que alguém tinha visto, com aqueles óculos fundo de garrafa e bochechas rechonchudas e corpinho de criança. Cã então me olhou direto nos olhos. No primeiro dia, você estava de vestido azul. De veludo ou, uma coisa assim. Realçava muito o azul dos seus olhos. Meus olhos são cinzentos, corrigi. São, mas aquele vestido fez eles ficarem azuis. E tinha sido por isso que eu o vestira. Era o meu preferido. Perguntei-me onde estaria agora. Provavelmente em alguma caixa no sótão, em casa, com minhas roupas de inverno. Estava pequeno demais, de qualquer maneira. Ele me pareceu tão meigo, ali me olhando, esperando a minha reação. Com as faces rosadas. Engolindo em seco, falei. Por que não veio falar comigo? Ele deu de ombros. Você estava sempre com as suas amigas. Fiquei te olhando de longe durante a semana inteira, tentando criar coragem. Mal pude acreditar quando vi você perto da fogueira naquela noite. Que coincidência, né? Cã riu, mas parecia estar constrangido. Muito, concordei. Não conseguia acreditar que ele tivesse me notado. Com o Taylor ao meu lado, quem se incomodaria de olhar para mim? Quase estraguei meu discurso de Catulo de propósito para deixar você vencer, disse ele, recordando-se daquela ocasião. E chegou um pouco mais perto de mim. Foi bom não ter feito isso, respondi. Estendi o braço e toquei o dele. Minha mão tremia. Gostaria que tivesse vindo falar comigo. Foi aí que ele abaixou a cabeça e me beijou. Não soltei a maçaneta. Só pensei, o tempo todo, queria que este tivesse sido o meu primeiro beijo. Capítulo 25 Quando entrei na casa, estava pisando nas nuvens, repassando tudo o que tinha acabado de acontecer, até ouvir minha mãe e Suzana brigando na sala de estar. Senti o medo crescer dentro de mim. Parecia um punho apertando o meu coração com força. Elas quase nunca brigavam. Eu só havia visto as duas brigarem uma vez. Tinha sido no verão anterior. Nós três tínhamos ido fazer compras em um shopping elegante a uma hora de distância de casas. Era ao ar livre, do tipo onde as pessoas trazem os cachorrinhos minúsculos com coleiras chiques. Vi um vestido, de chifon roxo, cor de ameixa, com umas alcinhas meio caídas, muito adulto para mim. Adorei. Suzana disse que devia experimentá-lo, só por diversão, e fiz isso. Ela deu uma olhada em mim e disse que eu precisava comprá-lo. Minha mãe balançou a cabeça na hora, dizendo, ela tem 14 anos. Onde vai usar um vestido desses? Suzana disse que não importava, que o vestido tinha sido feito para mim. Eu sabia que não podíamos pagar por ele, afinal minha mãe tinha acabado de se divorciar, mas mesmo assim pedia a ela. Elas começaram a discutir ali mesmo na loja, na frente de todos. Suzana queria comprá-lo, e minha mãe não queria permitir. Eu disse para elas esquecerem o assunto, que eu não queria mais o vestido, embora quisesse. Sabia que minha mãe estava certa, e eu nunca o usaria. Quando voltamos de casas no final do verão, encontrei o vestido na minha mala, envolto em papel e arrumado no alto da mala, como se eu mesma o tivesse posto ali. Suzana tinha voltado à loja e comprado o vestido. Era típico dela fazer coisas assim. Minha mamãe deve ter visto o vestido no meu armário depois, mas nunca disse nada para mim. De pé ali no vestíbulo, escutando as duas, me senti como a espiã que estivem vivia me acusando de ser. Mas não pude evitar. Ouvi Suzana dizer. Laurel, sou adulta. Precisa parar de tentar tomar conta de mim. Eu é que decido como quero viver. Não esperei a resposta da minha mãe. Entrei na sala e disse. O que está havendo? Olhei para minha mãe ao dizer isso, e percebi que parecia que estava lhe atribuindo a culpa pela discussão, mas não me importei. Nada. Está tudo bem, disse minha mãe, mas seus olhos pareciam bastante vermelhos e cansados. Então por que estão brigando? Não estamos brigando, querida, garantiu Suzana. Estendendo a mão, ela acariciou meu ombro, como se estivesse alisando seda enrugada. Tudo está bem mesmo. Não parece bem. Mas está, disse Suzana. Jura? Perguntei. Queria acreditar nela. Juro, disse ela, sem hesitar. Minha mãe se afastou de nós, e vi pela atenção nos seus ombros que ela ainda estava aborrecida. Mas como eu queria ficar com Suzana, onde tudo realmente estava bem, não a segui. De qualquer maneira, minha mãe era o tipo de pessoa que preferia ficar só. É só perguntar ao meu pai. Qual é o problema dela? Murmurei para Suzana. Não é nada. Quero saber como foi seu encontro com Cam, disse ela, me levando até o sofá de vime do jardim de inverno. Eu devia ter continuado a pressioná-la, devia ter tentando imaginar o que teria realmente acontecido entre as duas, mas minha preocupação já estava passando. Queria contar tudo sobre Cam, tudo mesmo. Susana tinha um jeito que fazia as pessoas quererem lhe contar todos os seus segredos. Susana se sentou no sofá e bateu no colo. Sentei-me ao seu lado e pus a cabeça no colo dela, e ela alisou meus cabelos, afastando-os da minha testa. Tudo me parecia seguro e confortável, como se a briga não tivesse ocorrido. E talvez não tivesse mesmo sido briga, talvez eu não tivesse interpretado as coisas direito. Bem, ele é diferente de todo mundo que já conheci, comecei. Como assim? Ele é muito inteligente, e não se importa com o que os outros pensam. E é muito bonito. Mal posso acreditar que ele me dê tanta atenção. Susana balançou a cabeça. Ah, por que isso? Claro que ele devia dar atenção a você. Você está linda, querida. Realmente sua beleza desabrochou neste verão. As pessoas nem conseguem deixar de notar. Ah, ah. Falei, mas me senti lisonjeada. Ela conseguia fazer todo mundo se sentir especial. É ótimo poder contar esse tipo de coisa para você. Eu também acho ótimo. Mas, sabe, você pode falar com sua mãe. Ela não se interessaria por nada disso, não mesmo? Ia fingir que estava interessada, mas não estaria interessada de verdade. Ai, Belle, isso não é verdade. Ela se interessaria, sim. É importante para ela. Susana segurou meu rosto com ambas as mãos. Sua mãe é sua maior fã, além de mim. Ela se interessa por tudo que você faz. Não a ponha de lado. Não queria mais falar da minha mãe. Queria falar de Cam. Não vai acreditar no que o Cam me disse esta noite, comecei. Capítulo 26 Sem mais nem menos, julho virou agosto. Acho que o verão passa bem mais depressa quando se tem alguém com quem passá-lo. Para mim, esse alguém foi caminho Can Cameron. O Sr. Fisher sempre vinha na primeira semana de agosto. Ele trazia da cidade as coisas prediletas de Susana, croissants de amêndoa e bombons de lavanda. E flores, sempre trazia flores. Susana adorava flores. Dizia que precisava delas como de ar, para respirar. Tinha mais vasos do que eu podia contar, altos, gordos e de vidro. Estavam espalhados por toda a casa, em todos os cômodos. Suas flores prediletas eram as peonias. Susana tinha peonias na mesinha de cabeceira do quarto, para que fossem a primeira coisa que ela veria de manhã. Conchas, também. Ela adorava conchas. Guardava as em jarras transparentes. Quando voltava de uma caminhada pela praia, sempre trazia um punhado delas. Espalhava-as na mesa da cozinha, admirando-as primeiro, dizendo coisas como Esta aqui não parece uma orelha, ou o tom de rosa dessa aqui é perfeito, não? Depois as colocava em ordem, da maior até a menor. Era um de seus rituais, algo que eu adorava vê-la fazer. Naquela semana, mais ou menos quando o Sr. Fischer costumava vir, Susana mencionou que ele não conseguiria se afastar do escritório. Parecia que tinha acontecido algum tipo de emergência no banco. Ficaríamos só nós, até o fim do verão. Ia ser o primeiro ano sem o Sr. Fischer e o meu irmão. Depois que Susana foi para a cama, cedo, Corad me disse, com a maior calma do mundo. Eles vão se divorciar. Quem? Indaguei. Meus pais. E já não era sem tempo. Jeremia olhou com raiva. Calhe a boca, Corad. Corad deu de ombros. Por quê? Sabe que é verdade. Belly não está surpresa. Está, Belly? Eu estava. Realmente estava. Falei para os dois. Acho que eles pareciam se amar de verdade. Fosse o que fosse o amor, eu tinha certeza de que era isso que eles sentiam. Pensava que eles tinham um amor um milhão de vezes mais intenso do que a média um pelo outro. O modo como se entreolhavam a mesa do jantar, a reação da Susana quando ele vinha à casa de praia, sempre entusiástica. Eu achava que pessoas assim não se divorciavam. Gente como meus pais se divorciavam. Não Susana e o Sr. Fischer. Eles se amavam, disse Jeremia. Não sei o que houve. Papai é um babaca. Foi isso que houve, disse Corad, levantando-se. Parecia não estar dando muita importância ao assunto, mas aquilo não me pareceu certo. Eu sabia que ele adorava o pai. Imaginei se o Sr. Fischer não teria uma namorada nova, como meu pai tinha feito. Achei que ele talvez tivesse traído Susana. Mas quem trairia Susana? Era impossível. Não conte para sua mãe que você sabe, falou Jeremia, de repente. Minha mãe não sabe que sabemos. Não vou contar, disse eu. Como eles haviam descoberto? Meus pais tinham se sentado com Steven e eu e nos contado tudo, explicado todos os detalhes. Quando Corad saiu, Jeremia me disse. Antes de viajarmos, o nosso pai já estava dormindo no quarto de hóspedes fazia semanas. Ele já levou a maioria das roupas dele. Eles devem achar que somos retardados ou coisa assim, para não notarmos. E, ao dizer essas últimas palavras, sua voz ficou meio entrecortada. Peguei sua mão e apertei-a. Ele estava sofrendo mesmo. Acho que talvez Corad também estivesse, mesmo que não quisesse deixar isso transparecer. Tudo aquilo fazia sentido, pensei depois. A forma como Corad andava agindo, tão diferente, tão perdido. Tão anti-Corad. Estava sofrendo. E Susana? A forma como ela passava tanto tempo na cama, como parecia tão triste. Também estava sofrendo. Capítulo 27 Você e Cam vêm passando muito tempo juntos, disse minha mãe, olhando-me por cima do jornal. Até que nem tanto, disse eu, muito embora fosse verdade. Na casa de veraneio, um dia simplesmente se emendava com o outro, não se notava o tempo passar. Cam e eu já estávamos juntos fazia duas semanas quando percebi que ele era tipo meu namorado. Passávamos praticamente todos os dias juntos. Eu não sabia o que costumava fazer antes de tê-lo conhecido. Minha vida devia ser uma chatice só. Mamãe disse então. Sentimos sua falta aqui na casa. Se Susana tivesse dito isso, eu teria me sentido lisonjeada, mas vindo da minha mãe, era só irritante. Parecia recriminação. E, além disso, elas não paravam em casa, mesmo. Viviam saindo e fazendo coisas, só duas, sem mais ninguém. Beli, pode trazer esse seu namorado para jantar conosco amanhã à noite? Pediu Susana, com meiguice. Senti vontade de negar, mas dizer não a Susana é impossível. Principalmente porque ela estava se divorciando. Em vez disso, portanto, respondi. Um, talvez. Por favor, querida. Gostaria muito de conhecê-lo. Entreguei os pontos. Tá legal, vou perguntar. Mas não sei se ele já tem planos, portanto não vou prometer nada. Susana concordou, serena. Está bem, pelo menos vai perguntar, não vai? Infelizmente, Khan não tinha planos. Susana fez o jantar. Tofu com legumes refogados na frigideira, porque Khan era vegetariano. Era mais uma coisa que eu admirava nele, mas quando vi a cara que Jeremia estava fazendo para mim, encolhi-me um pouco. Jeremia fez hambúrgueres naquela noite. Qualquer desculpa servia para usar a churrasqueira, igualzinho ao pai. Ele me perguntou se eu queria um também, e respondi que não, embora quisesse. Conrad já havia jantado e estava no segundo andar, tocando violão. Nem mesmo veio jantar conosco. Quando desceu para pegar uma garrafa d'água, nem cumprimentou Khan. Diga-me, Khan, por que não come carne? Perguntou Jeremia, enquanto devorava metade do hambúrguer de uma vez só. Khan engoliu a água que estava tomando e respondeu. É que sou mortalmente contra comer animais. Jeremia concordou, sério. Mas Belli come carne. Deixa ela te beijar com esses lábios. E em seguida começou a rir. Susana e minha mãe entreolharam-se, com um sorriso condescendente. Senti que estava ficando vermelha, e também percebi que Khan ficou tenso. Fica quieto, Jeremia. Khan olhou de relance para minha mãe, e riu, meio constrangido. Não julgo as pessoas que comem carne. É uma opção minha. Jeremia prosseguiu. Então não se importa que os lábios dela toquem um animal morto e depois toquem, ah, os seus lábios. Susana soltou uma risadinha e disse. Jeremia, para de atormentar o menino. É, Jeremia, para de encher, falei, olhando para ele, furiosa. Dei-lhe um chute por baixo da mesa, com força suficiente para ele se sobressaltar. Não, tudo bem, disse Khan. Não me importo, nem um pouco. Aliás, e aí ele me puxou para perto e me beijou rapidamente, na frente de todos. Foi só um selinho, mas fiquei constrangida. Por favor, não beije Belly à mesa, disse Jeremia fingindo que estava tendo ânsias de vômito, só para aumentar a dramaticidade da cena. Está me deixando enjoado. Mamãe assentiu para ele, e disse. Belly tem minha permissão para beijar. Depois apontou com o garfo para o Khan, mas só isso, hein? E depois desatou a rir, como se aquela fosse a coisa mais engraçada que já tinha dito na vida, e Susana tentou não sorrir, dizendo-lhe que se calasse. Tive vontade de matar minha mãe, depois cometer suicídio. Mamãe, por favor, não foi tão engraçado assim, depois continuei. Não dei mais vinho a ela. Recusei-me a olhar na direção do Jeremia, e até de Khan. A verdade era que Khan e eu não tínhamos feito nada além de nos beijarmos. Ele não parecia estar com pressa nenhuma. Tinha muito respeito por mim, era muito delicado, até ficava nervoso. E me tratava de um jeito completamente diferente da forma como outros caras tratavam as namoradas. No verão anterior, eu tinha surpreendido Jeremia com uma garota na praia bem na frente da casa de veraneio. Estavam dando um amasso daqueles, como se apenas as roupas estivessem impedindo que transassem. Passei o resto do verão repreendendo por isso, mas ele nem ligou. Desejei que Khan se importasse um pouco mais. Bele, estou brincando. Sabe que não tenho nada contra você descobrir seu corpo, disse minha mãe, tomando um demorado gole de vinho. Jeremia desatou a rir. Ficando de pé, eu disse. Já chega. Khan e eu vamos jantar na varanda. Peguei meu prato e esperei Khan se levantar também. Mas ele não se levantou. Calma, Bele. É só brincadeira, disse ele, colocando mais uma garfada de arroz com couve chinesa na boca. Parabéns, Khan, conseguiu controlá-la, hein, disse Jeremia, aprovando com a cabeça. Ele realmente parecia um tanto impressionado. Voltei a me sentar, embora estivesse morrendo de raiva. Detestava ser humilhada diante de todos, mas se saísse da sala sozinha, ninguém viria atrás de mim. Eu voltaria a ser a Belizinha, fazendo o bico outra vez. Esse era meu apelido quando eu estava me comportando como uma criancinha. Belizinha, foi Steven que inventou, e se considerou um gênio por ter inventado esse apelido. Ninguém me controla, Jeremia. Muito menos Khan Cameron. Todos então começaram a aplaudir e assobiar, até mesmo Khan, e de repente tudo voltou ao normal, como se o lugar dele fosse ali conosco. Senti que estava começando a me descontrair. Tudo ia acabar bem. Aliás, terminou sendo ótimo. Fantástico, exatamente como Susana havia prometido. Depois do jantar, Khan e eu demos um passeio na praia. Para mim não havia, nem há, nada melhor do que andar na praia à tarde da noite. Parece que a gente pode continuar andando para sempre, como se a noite toda fosse nossa, e o oceano também. Quando a gente anda na praia à noite, podemos dizer coisas que não se pode dizer na vida real. No escuro, a gente pode se sentir realmente próxima das pessoas. Pode-se dizer o que se quiser. Fiquei muito feliz por você ter vindo, eu disse. Ele pegou minha mão e respondeu. Eu também. Fiquei feliz por você ter ficado feliz. Claro que fiquei. Soltei a mão da dele, para dobrar as pernas da calça jeans, e ele disse, baixinho. Não me pareceu que você tenha ficado tão feliz assim. Mas estou. Olhei para ele, e lhe dei um beijinho rápido. Está vendo? Estou feliz. Ele sorriu e recomeçamos a caminhar. Ótimo. Então me fala, qual desses dois caras foi o seu primeiro beijo? Eu lhe disse isso. Disse? Disse que o seu primeiro beijo foi com um cara na praia quando você tinha 13 anos. Ah, falei, olhando-o ao luar e vendo-o ainda sorrindo. Adivinha? Imediatamente ele respondeu. O mais velho, Conrad. Por que acha que foi ele? Candeu de ombros. Só tive essa impressão, por causa do jeito como ele olha para você. Ele mal olha para mim, eu disse. E errou, sextus. Meu primeiro beijo foi com Jeremia. Capítulo 28 Aos 14 anos Verdade ou consequência? Perguntou Taylor a Conrad. Não vou jogar, disse ele. Taylor fez bico. Deixa de ser gay, disse ela. Jeremia disse. Não use a palavra gay assim. Taylor abriu a boca, mas fechou a. Depois disse. Não quis dizer isso, Jeremia. Só quis dizer que ele está sendo chato. Bom, gay não é o mesmo que chato, é, Taylor? Disse Jeremia. Falou num tom sarcástico, mas até mesmo o sarcasmo era melhor que nada. Provavelmente ele estava aborrecido por toda a atenção que ela andava dando a Conrad naquele dia. Taylor soltou um suspiro profundo e virou-se para Conrad. Conrad, você está sendo chato. Jogue verdade ou consequência com a gente. Ele fingiu não tê-la escutado e aumentou o volume da TV. Depois fingiu que estava apertando o botão de mute do remoto para calar a boca de Taylor, o que me fez soltar uma risada alta. Ah, vá lá, você não joga. Steven, verdade ou consequência? Steven revirou os olhos. Verdade. Os olhos de Taylor brilharam. Muito bem. Você e Claire Shaw foram até que ponto? Eu sabia que ela estava aguardando aquela pergunta fazia muito tempo, esperando o momento certo para fazê-la. Claire Shaw era uma menina que Steven tinha namorado durante a maior parte do primeiro ano. Taylor jurava que os tornozelos de Claire eram da mesma largura da batata da perna, mas eu os achava perfeitamente finos. Eu achava que Claire Shaw era meio perfeita. Steven ficou ruborizado. Não vou responder a essa pergunta. Vai ter que responder. É o jogo. Não pode ficar aí escutando os segredos dos outros se não contar os seus, disse eu. Eu também andava imaginando como tinha sido aquele namoro do Steven com Claire. Ninguém contou segredo nenhum ainda. Protestou ele. Mas vamos contar, Steven, disse Taylor. Agora seja homem e conta pra gente. É, Steven, seja homem, disse Jeremia, para provocá-lo. Todos começaram a cantarolar juntos. Seja homem. Seja homem. Até Corad baixou o volume da TV para ouvir a resposta. Está bem, disse Steven. Se vocês pararem, eu conto. Nós paramos de cantarolar na hora e esperamos. E aí? Insisti. Foi quase, disse ele. Recostei-me no sofá. Foi quase. Puxa vida. Interessante. Meu irmão tinha quase feito aquilo com alguém. Coisa mais esquisita. Nojenta. Taylor ficou ruborizada de satisfação. Muito bem, Steve. Ele balançou a cabeça e disse. Agora é minha vez. E depois olhou ao redor. Afundei ainda mais nas almofadas do sofá. Estava torcendo para ele não me escolher e me obrigar a dizer em alta voz que eu ainda não tinha nem beijado um garoto ainda. Conhecendo Steven, sabia que ele ia fazer isso. Ele me surpreendeu quando disse. Taylor, verdade ou consequência? Ele tinha resolvido participar mesmo da brincadeira. Automaticamente ela respondeu. Não pode me escolher, porque acabei de fazer o e pergunta para você. Precisa escolher outra pessoa. E a regra era mesmo essa. Está com medo, Tay-Tay? Deixa de ser covarde. Taylor hesitou. Tá. Verdade, então. Steven deu um sorriso malvado. Qual das pessoas presentes nesta sala você beijaria? Taylor refletiu alguns segundos. Depois fez uma cara de gato que comeu o canário. A mesma que tinha feito quando tingiu os cabelos da irmã caçula de azul quando tínhamos oito anos. Ela esperou até todos lhe darem atenção. Depois disse, triunfante. Belle. Fez-se um silêncio assombrado durante um minuto. Depois todos começaram a rir, e Corad era quem estava dando as gargalhadas mais escandalosas. Joguei uma almofada na Taylor com todas as minhas forças. Não vale. Está mentindo, disse Jeremia, sacudindo o dedo indicador para ela. Não estou, não, disse Taylor, convencida. Escolhi Belle. Dá uma olhada mais de perto na irmã caçula predileta do Steven, Jeremie. Ela está ficando gostosa, diante de seus próprios olhos. Escondi o rosto atrás de uma almofada. Eu sabia que estava mais vermelha do que Steven tinha ficado. Principalmente porque não era verdade. Não estava ficando gostosa diante dos olhos de ninguém. E todos nós sabíamos disso. Taylor, deixa disso. Por favor, calhe a boca. É, por favor, calhe a boca, Taitai, disse Steven. Ele também estava meio vermelho. Se está falando sério mesmo, vai lá, beija ela, incentivou Corad, com os olhos ainda na tela da TV. Ei, disse eu, olhando com raiva. Sou uma pessoa, tá, ninguém pode me beijar sem minha permissão. Ele me olhou e disse. Essa é fácil, disse ele, esfregando as mãos com um sorriso. Taylor sorriu e inclinou a cabeça para um lado, fazendo o cabelo cobrir seus olhos ligeiramente. Mas então ele se aproximou de mim e disse. Está pronta? E antes mesmo que eu pudesse responder, ele me beijou nos lábios. Sua boca estava entreaberta, mas não foi beijo de língua, nem nada. Tentei empurrá-lo, mas ele continuou me beijando durante mais alguns segundos. Eu o empurrei de novo, e ele se recostou no sofá, com toda a naturalidade. Todos os outros estavam boquiabertos, exceto Corad, que nem mesmo demonstrou estar surpreso. Só que ele nunca demonstrava estar surpreso, mesmo. Eu tinha acabado de ser beijada pela primeira vez, na frente de um monte de gente, e até do meu irmão. Não pude acreditar que Jeremia tinha roubado meu primeiro beijo assim. Estava querendo que fosse uma ocasião especial, e aconteceu durante um jogo de verdade ou consequência. Mas que decepção! Ainda por cima, ele só tinha feito aquilo para deixar Taylor com ciúmes, não porque gostasse de mim. E funcionou. Os olhos dela semi-cerraram-se e ela ficou olhando para Jeremia como se ele a tivesse desafiado de alguma forma. E acho que ele tinha feito justamente isso. Que nojo! Observou Steven. Esse jogo é horrível. Até mais! Depois olhou para todos nós com asco, e saiu. Eu também me levantei, assim como Corad. Até, disse eu. Jeremia, você vai ver. Ele piscou e disse. Pra mim, se você fizer uma massagem nas minhas costas, já ficamos quites. E joguei uma almofada direto na sua cabeça, batendo a porta às minhas costas. O fato de ele estar fingindo que estava me azarando foi o pior. Era tão paternalista, tão humilhante. Levei mais ou menos três segundos para perceber que Taylor não tinha vindo comigo. Estava dentro da casa, rindo das piadas bobocas de Jeremia. No corredor, Corad me deu seu olhar de sabe-tudo convencional, depois disse. Você sabe que gostou. Fuzilei-o com um olhar. Como pode saber? Você só pensa em si mesmo, nem nota os outros. Ele se afastou de mim e, olhando para trás, respondeu. Ah, aí é que você se engana. Eu noto tudo, Belly. Até mesmo você, a pobrezinha, coitadinha da Belly. Vai se ferrar. Disse eu, porque foi só no que consegui pensar. Ouvi-o dando risadinhas quando fechou a porta do quarto. Fui até meu quarto, deitei na minha cama e me cobri. Fechei os olhos e fiquei me lembrando do que tinha acontecido. Os lábios de Jeremia tinham tocado os meus. Meus lábios não me pertenciam mais. Alguém os tocará. Jeremia. Finalmente, alguém havia me beijado, e tinha sido meu amigo Jeremia. Meu amigo Jeremia, que tinha passado toda aquela semana me ignorando. Desejei poder conversar com Taylor, falar do meu prime um beijo, mas não podia, porque naquele exato momento e devia estar lá embaixo, na sala, beijando o mesmo rapa que tinha acabado de me beijar. Eu tinha certeza. Quando ela subiu, uma hora depois, fingi que estava dormindo. Belly? Murmurou ela, do outro lado do quarto. Não respondi, mas me mexi um pouco, para mostrar que não estava dormindo. Sei que está acordada, Belly, disse ela. E eu te perdoo. Senti vontade de me sentar e dizer, você me perdoa? Mas eu não te perdoo, por ter vindo aqui e estragado o meu verão inteiro. Só que não disse nada disso. Só continuei fingindo que estava dormindo. Na manhã seguinte, acordei cedo, logo depois das sete, e Taylor já havia se levantado. Eu sabia onde ela estava. Tinha ido assistir ao nascer do sol com Jeremia. Nós andávamos planejando ir até a praia fazer isso uma manhã antes de ela ir embora, mas sempre dormíamos até mais tarde. Era o antepenúltimo dia das férias dela, e ela tinha escolhido Jeremia. Eu devia ter imaginado. Vesti o maiô e fui para a piscina. Durante as manhãs, lá fora, estava sempre um pouco frio, o ar estava ligeiramente geladinho, mas não me importava. Nadar de manhã fazia eu me sentir como se estivesse nadando no mar, mesmo não estando. Supostamente, nadar no mar parecia ótimo e tal, mas meus olhos ardiam demais por causa da água salgada para fazer isso diariamente. Além do mais, a piscina era mais particular, mais minha. Muito embora todos os outros também nadassem nela, de manhã e à noite eu podia nadar praticamente sozinha, exceto por Suzana. Quando abri o portão da piscina, vi minha mãe sentada em uma das espreguiçadeiras, lendo um livro. Mas ela não estava realmente lendo. Estava só segurando o livro e olhando para algum ponto distante. Oi, mãe, cumprimentei, mais para romper o encanto do que qualquer outra coisa. Ela olhou para cima, assustada. Bom dia, disse ela, pigarreando. Dormiu bem? Dei de ombros e deixei a toalha cair na cadeira ao lado da dela. Até que sim. Mamãe protegeu os olhos colocando uma das mãos acima deles para fazer sombra e olhou para mim. Você e Taylor estão se divertindo? Muito, disse eu. De montão. Onde está Taylor? Não sei, disse eu. Não me importo. Estão brigadas. Indagou mamãe, sem deixar transparecer que estava interessada. Não, estou só começando a me arrepender de ter trazido ela, só isso. Melhores amigas são importantes. São a coisa mais próxima de uma irmã que você vai ter na vida, disse ela. Não desperdice isso. Irritada, respondi. Não desperdicei nada. Por que você sempre tem que me culpar por tudo? Não estou te culpando. Por que acha que tudo gira em torno de você, meu amor? Minha mãe sorriu para mim daquele seu jeito desesperadoramente tranquilo. Revirando os olhos, mergulhei na piscina. Estava gelada. Quando subi à tona, gritei. Não acho. Depois comecei a nadar, e sempre que me lembrava da Taylor e do Jeremia, ficava mais irritada e nadava com mais vigor. Quando terminei, meus ombros já estavam ardendo. Minha mãe tinha saído, mas Taylor, Jeremia e Steven tinham acabado de entrar. Belle, se nadar demais, vai ficar com os ombros largos feito nadadoras profissionais, alertou Taylor, mergulhando o pé na água. Eu a ignorei. Taylor não sabia nada sobre exercícios físicos. Para ela, passear pelo shopping de salto alto era exercício. Aonde vocês foram? Perguntei, boiando de costas. Por aí, disse Jeremia, vagamente. Judas, eu pensei. Traidores. Cadê Conoran? Sei lá, ele é bom demais pra andar com a gente, disse Jeremia, deixando-se cair em uma espreguiçadeira. Ele saiu para correr, disse Steven, meio na defensiva. Precisa ficar em forma para a temporada de futebol americano. Vai viajar para treinar na semana que vem, lembra? Aí me lembrei. Naquele ano, Conoran precisava ir embora mais cedo para poder voltar a tempo para os testes. Nunca tinha me parecido do tipo que gosta de jogar futebol americano, mas estava tentando entrar no time. Acho que o senhor Fischer tinha muito a ver com isso. Era exatamente esse tipo de pessoa. E Jeremia também, embora ele nunca tivesse levado o futebol a sério. Ele nunca levava nada a sério. Provavelmente também vou jogar no time ano que vem, disse Jeremia, assim como quem não quer nada. E olhou de relance para Taylor para ver se ela tinha ficado impressionada. Ela não reagiu. Nem mesmo estava olhando para ele. Seus ombros caíram ligeiramente e senti pena dele, apesar de tudo. Aí disse. Jeremia, vamos apostar corrida? Ele deu de ombros e ficou de pé, tirando a camisa. Depois foi até o lado fundo da piscina e mergulhou. Quer sair na frente? Perguntou, quando surgiu a tona. Não. Acho que venço você sem vantagem, disse eu, nadando devagar até chegar perto dele. Uh! Vamos ver. Nadamos apostando corrida a piscina inteira, estilo livre, e ele me venceu na primeira vez e depois na segunda. Mas na terceira vez já estava cansado, e eu venci essa e a quarta corrida também. Taylor ficou torcendo por mim, mas isso só me irritou ainda mais. Na manhã seguinte, ela também levantou cedo. Dessa vez, porém, eu ia me encontrar com eles. Ela e Jeremia não eram os donos da praia. Eu tinha tanto direito quando eles de assistir ao nascer do sol. Levantei, me vesti e saí. A princípio não os vi. Eles estavam mais longe do que geralmente a gente ficava, de costas para mim. Ele estava com os braços ao redor dela, beijando-a. Nem mesmo estavam assistindo ao nascer do sol. E além disso, também notei que não era Jeremia. Era Steven. Meu irmão. Foi exatamente como naqueles filmes em que o final é surpreendente, e de repente tudo se encaixa e faz sentido. De repente minha vida tinha virado. Os suspeitos, e Taylor era que exerçose. As cenas passaram pela minha cabeça. Taylor e Steven brigando. A noite em que ele tinha vindo ao calçadão, Taylor reclamando que Claire shotinha a canela do tamanho da batata da perna todas as tardes que tinha passado na minha casa. Eles não me ouviram chegar. Mas aí eu disse, bem alto. Uau, primeiro Conrad, depois Jeremia, agora o meu irmão. Ela se virou, surpresa, e Steven também fez cara de surpreso. Belly, começou a dizer. Cala a boca. Olhei para o meu irmão e ele estremeceu. Você é um fingido. Nem mesmo gosta dela. Disse que os neurônios dela deviam estar todos queimados de tanta água oxigenada. Ele pigarriou. Eu nunca disse isso, discordou, olhando de relance para Taylor e para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e ela começou a enxugar o olho esquerdo com as costas da manga do suéter. O suéter do Steven. Eu estava irritada demais para chorar. Vou contar a Jeremia. Belly, para com isso, já está crescida demais para fazer pirraça, disse Steven, balançando a cabeça daquele seu jeito fraternal. As palavras saíram da minha boca, impensadas, rápidas, seguras. Vai para o inferno. Eu nunca tinha falado assim com meu irmão antes. Acho que nunca tinha falado assim com ninguém antes. Steven piscou. Foi aí que comecei a me afastar, e Taylor veio correndo atrás de mim. Precisou correr para me alcançar, de tão rápido que andei. Acho que a raiva deixa a gente mais rápida. Belly, sinto muito, começou ela. Eu ia te contar. É que tudo aconteceu muito depressa. Parei de andar e dei meia volta, ficando de frente para ela. Quando? Quando foi que aconteceram? Porque, pelo que vi, as coisas aconteceram bem rápido com Jeremie, não com o meu irmão. Ela deu de ombros, como quem não pode fazer nada, e isso só me irritou mais ainda. Coitadinha da Taylor, não era culpa dela. Eu sempre gostei do Steven. Sabe disso, Belly. Na verdade, eu nunca soube. Obrigada por me contar. Quando vi que ele estava gostando de mim também, nem acreditei. Nem consegui pensar. Essa é a questão. Ele não gosta de você. Está só te usando porque você está disponível, disse eu. Sabia que era crueldade, mas também sabia que era verdade. Depois fui para casa, deixando-a ali, parada, do lado de fora. Ela veio correndo atrás de mim e agarrou meu braço, mas sacudiu o ombro para ela me soltar. Por favor, Belly, não fique zangada. Não quer que nada mude entre nós nunca, disse Taylor, os olhos castanhos cheios de lágrimas. O que ela realmente queria dizer era, quero que você nunca mude, enquanto meus seios crescem, paro de tocar violino e beijo seu irmão. As coisas não podem ficar sempre iguais, falei. Disse de propósito, para magoá-la, porque sabia que ia fazer isso. Não fica zangada comigo, tá, Belly? Suplicou ela. Taylor não suportava que as pessoas ficassem zangadas com ela. Não estou zangada com você, disse eu. Só acho que a gente não se conhece mais direito. Não diga isso, Belly. Estou dizendo isso porque é verdade. Ela disse. Desculpa, tá? Desviei os olhos por um momento. Prometeu que ia ser legal com ele. Com quem? Steven? Taylor estava realmente confusa. Não. Jeremia. Disse que ia tratá-lo bem. Ela fez um gesto com a mão. Ah, ele não se importa. Se importa, sim. Você não o conhece. Como eu, senti vontade de acrescentar. Nunca pensei que você seria tão, tão, procurei a palavra perfeita, para magoá-la assim como ela tinha me magoado, piranha. Não sou piranha, disse ela, baixinho. Esse era o poder que eu exercia sobre ela, minha suposta inocência contra sua suposta pouca vergonha. Que besteira. Eu teria trocado de lugar com ela em um segundo. Depois Jeremia me perguntou se eu queria jogar tapão. Não tínhamos jogado urna V sequer nesse verão. Costumava ser uma tradição nossa. Fiquei feliz por poder jogar de novo, mesmo se fosse como prêmio de consolação. Ele me entregou minhas cartas, mas quando começamos a jogar, senti que não estávamos prestando atenção, nossos pensamentos bem longe dali. Achei que tínhamos um acordo tácito em não falar dela, que talvez ele nem mesmo soubesse o que tinha acontecido, mas aí ele disse. Queria que você não a tivesse trazido. Eu também. É melhor quando somos só nós, disse ele, embaralhando seu monte de cartas. É verdade, concordei. Depois que Taylor foi embora, naquele verão, as coisas continuaram as mesmas, mas não exatamente. Ela e eu continuamos amigas, mas deixamos de ser as melhores amigas, como éramos antes. Mas continuamos amigas. Ela me conhecia desde pequena. É difícil desfazer-se do passado. Seria como jogar fora uma parte de si mesma. Steven voltou a ignorar Taylor e sua obsessão pela Claire Shaw. Só fingimos que nada daquilo tinha acontecido. Mas tinha. Capítulo 29 Eu ouvi quando ele voltou para casa. Acho que a casa inteira deve ter ouvido, exceto Jeremia, que seria capaz de continuar dormindo durante o maremoto. Coral subiu as escadas, tropeçando e xingando, e depois fechou a porta e ligou o som alto. Eram três da manhã. Continuei deitada durante três segundos antes de pular e correr pelo corredor até o quarto dele. Bati duas vezes a porta, mas a música estava tão alta que achei que ele não tivesse ouvido. Abri a porta. Ele estava sentado na beirada da cama, tirando os sapatos. Olhando para cima, me viu parada diante dele. Sua mãe não te ensinou a bater? Perguntou, levantando-se e abaixando o som. Eu bati, mas a música estava tão alta que você nem ouviu. Deve ter acordado a casa inteira, Conrad. Entrei no quarto e fechei a porta. Fazia muito tempo que não vinha ao quarto dele. Estava como sempre tinha sido, muito bem arrumado. O de Jeremia parecia ter sido atingido por um vendaval, mas não o de Conrad. No quarto de Conrad, cada coisa tinha seu lugar, e tudo estava sempre no lugar certo. Seus desenhos a lápis, ainda pregados no quadro de avisos, seus carrinhos ainda alinhados na comoda. Era consolador ver que pelo menos isso não tinha mudado. Os cabelos dele estavam revoltos, como se alguém os tivesse despenteado. Provavelmente a menina do boné do Red Socks. Vai me denunciar, Belly? Ainda gosta de denunciar os outros? Fingi que não tinha ouvido, e fui até sua escrivaninha. Acima dela, estava pendurada uma foto dele de uniforme de futebol, com a bola sob o braço. Por que parou de jogar? Perguntei. Não era mais divertido. Pensei que adorasse jogar futebol. Não, meu pai adorava, disse ele. Parecia que você também adorava. Na foto ele parecia com raiva, mas dava para notar que estava tentando conter um sorriso. Por que parou de fazer aula de dança? Virei-me e olhei para ele. Ele estava desabotoando a camisa branca, e vi que debaixo dela havia uma camiseta. Você se lembra disso? Você costumava dançar pela casa inteira como um gnomozinho. Sem me serrei os olhos para ele. Os gnomos não dançam. Eu era uma bailarina, só para você ficar sabendo. Ele sorriu, presunçoso. E por que parou, então? Tinha sido na época em que meus pais se divorciaram. Minha mãe não podia me levar e me buscar duas vezes por semana na academia de balé sozinha. Tinha que trabalhar. Não parecia mais valer a pena de qualquer forma. Eu já estava mesmo cansada de estudar balé, e Taylor também já tinha desistido. Além do mais, odiava me ver com malha de balé. Eu fiquei com peitos antes de todas as outras meninas da turma, e na foto eu parecia a professora. Era constrangedor. Não respondia a pergunta dele. Em vez disso, falei? Eu dançava bem. Podia estar dançando em alguma companhia de balé, agora. Era mentira. Podia nada. Não era tão boa assim, longe disso. Certo, disse ele, sem acreditar. Parecia muito convencido, sentado ali na cama. Pelo menos sei dançar. Ei, eu também sei, protestou ele. Cruzei os braços. Então prove. Não tenho que provar nada. Eu lhe ensinei uns passos, lembra? Como nos esquecemos depressa das coisas, não? Conrad pulou da cama e pegou minha mão, me fazendo rodopiar. Está vendo? Estamos dançando. Seu braço estava passado em torno da minha cintura, e ele riu ao me soltar. Danço melhor que você, Belly, disse, deixando-se cair sobre a cama. Fiquei olhando para ele, atonita. Não entendi a Conrad, um minuto, estava todo mal-humorado, introvertido, e no minuto seguinte ria e dançava, me rodopiando pelo quarto. Não considero isso dança, disse eu. E recuei, saindo do quarto. E será que dá para diminuir o volume? Já acordou a casa inteira. Ele sorriu. Conrad tinha um jeito de me olhar, de olhar para qualquer um, que resolvia tudo, dava vontade de cair aos pés dele. Ele disse. Claro. Boa noite, Bells. Bells, meu apelido de mil anos atrás. Ele tornava muito difícil não amá-lo. Quando era encantador assim, eu me lembrava do motivo pelo qual amava. Antes, quero dizer, eu me lembrava de tudo. Capítulo 30 Aos 11 anos Na casa de verão havia uma pilha de CDs para a gente escutar, e só. Passávamos o verão inteiro escutando os mesmos CDs. Havia de polícia, que Susana colocava para tocar de manhã, um Bob Dylan, que ela punha para tocar à tarde, e Billie Holiday, que era para o jantar. À noite, podia se tocar qualquer coisa. Era engraçadíssimo. Jeremia colocava o seu CD do Shronik, e minha mãe estava lavando roupa, cantarolando ao som da música, embora detestasse gangsta rap. E depois mamãe tocava Aretha Franklin, e Jeremia cantava junto com a música, porque nós já sabíamos todas as letras de cor, de tanto ouvi-las. Minha música predileta era Motown e Beat Music, que eu escutava no velho Walkman da Susana enquanto me bronzeava. Naquela noite ouvi o Boji e Beat Shag no imenso aparelho de som da sala de estar, e Susana tirou Jeremia para dançar. Ele estava jogando pôquer com Steven, cora de minha mãe, que era excelente jogadora. A princípio, Jeremia protestou, mas depois começou a dançar também. Era a dança chamada Shag, uma espécie de dança de praia dos anos 1960. Fiquei assistindo aos dois, Susana jogando a cabeça para trás e rindo, Jeremia fazendo arrodopiar, e senti vontade de dançar também. Meus pés estavam coçando de tanta vontade de dançar. Eu estudava balé e dança moderna, afinal de contas. Podia me exibir um pouco. Steve, dança comigo, pedi, cutucando meu irmão com o dedão do pé. Estava deitada no chão, de barriga para baixo, olhando para eles. Pode esperar deitada, disse ele. Mas ele nem devia saber dançar, mesmo. Cone, dê-se com Belly, disse Susana, seu rosto corado enquanto Jeremia arrodopiava de novo. Nem ousei olhar para o Conrad. Tinha medo que meu amor por ele e minha necessidade de que ele dissesse sim transparecessem no meu rosto como um poema. Conrad suspirou. Ainda se importava em agradar os outros naquela época. Então me deu a mão e me levantou. Fiquei de pé, trêmula. Ele não soltou minha mão. É assim que se dança o chague, disse ele, arrastando os pés de um lado para o outro. Um, dois, três, um, dois, três, de um lado para o outro. Levei algum tempo para pegar o jeito. Era mais difícil do que parecia, e eu estava nervosa. Acompanhe o ritmo, disse Steven, de longe. Não fique tão tensa, Belly. É uma dança bem descontraída, disse mamãe do sofá. Tentei fingir que não tinha ouvido os dois e olhar só para Conrad. Como é que você aprendeu a dançar isso? Perguntei. Mamãe nos ensinou, disse Conrad, com simplicidade. Depois me trouxe para mais perto de si e pôs os meus braços ao redor dos dele para podermos dar os passos juntos, lado a lado. Isso é o aconchego. O aconchego era o que eu mais gostava. Nunca tinha estado tão perto dele assim. Vamos de novo, disse eu, fingindo que não tinha entendido bem. Ele me mostrava os passos novamente, colocando seu braço sobre o meu. Está vendo? Agora está aprendendo. Ele me rodopiou e fiquei tonta. De felicidade pura e simples. Capítulo 31 Passei o dia seguinte inteiro na praia com caminho fizemos um piquenique. Canfé, sanduíches de abacate e brotos de feijão, com maionese caseira da Suzana e pão integral. Estavam uma delícia. Demos uns mergulhos que pareceram durar horas cada um. Toda vez que uma onda começava a se formar, um de nós começava a rir, e depois a onda nos envolvia. Meus olhos ardiam por causa da água salgada, e minha pele estava ficando arranhada de tanto rolar na areia, como se eu tivesse passado esfoliante de abricó cento e ives da minha mãe várias vezes no corpo. Foi muito legal. Depois, voltamos cambaleantes para as nossas toalhas. Eu adorava me refrescar e voltar toda molhada de água de mar para a toalha e deixar o sol secar a areia até ela se soltar. Seria capaz de ficar fazendo aquilo o dia inteiro. Mar, areia, mar, areia. Eu tinha trazido umas balas de fruta, e comemos tão rápido que nossos dentes doíam. Adoro essas balas, falei, estendendo a mão para pegar a última. Ele foi mais rápido. Eu também, e você já comeu três, e eu só duas, disse ele, removendo a embalagem plástica. Sorrindo, ele a suspendeu acima da minha boca. Você tem três segundos para me dar essa bala, avisei. Não me importa que tenha comido duas balas e eu, vinte. A casa é minha. Can riu e meteu o doce inteiro na boca. Produzindo um ruído alto ao mastigar, disse. A casa não é sua, é de Susana. Você não sabe de nada. A casa é de todos nós, disse eu, caindo de novo na toalha. De repente senti uma sede enorme. Essas balas fazem isso. Principalmente se a gente comer de três em três minutos. Sem me serrando os olhos para Can, pedi. Será que pode ir até a nossa casa pegar um refresco? Por favorzinho? Não conheço ninguém que consuma mais açúcar do que você em um só dia, disse Can, balançando a cabeça para mim, com tristeza. Açúcar refinado é um veneno. Olha só quem está falando, você comeu a última bala, retruquei. Quem não desperdiça sempre tem, disse ele. Ficou de pé e espanou calção com as mãos, para tirar areia. Vou te trazer água, não refresco. Mostrei a língua para ele, e rolei, ficando de barriga para cima. Mas volta rápido, pedi. Só que ele não voltou. Passaram-se quarenta e cinco minutos, até que resolvi voltar para casa, trazendo nossas toalhas, o filtro solar e o lixo, ofegante suando como um camelo no deserto. Ele estava na sala de estar, jogando videogame com os meninos. Todos estavam largados por ali, ainda de calção de banho. Nós passávamos o verão inteiro de roupas de banho. Obrigada por ter levado meu refresco, reclamei, jogando a bolsa de praia no chão. Can olhou para mim com cara de culpado. Ops! Desculpa, os caras me chamaram para jogar, e aí eu, e sua avó sumiu. Não peça desculpas, disse-lhe Conrad. É, você é o quê, escravo dela? Agora ela manda você fazer refresco para ela, é? Disse Jeremia, enquanto apertava os botões do controle. Virou-se e sorriu para mim, com uma careta, para me mostrar que estava brincando, mas eu não retribuí para concordar que estava tudo bem. Conrad não respondeu, e eu nem mesmo olhei para ele. Mas senti que estava me olhando. Quis que ele parasse. Porque mesmo quando eu tinha minha própria companhia, ainda me sentia excluída do clubinho deles. Não era justo. Não era justo que eu estar gostando tanto de fazer parte da turma. Nosso dia tinha sido tão bom. Cadê mamãe e Susana? Perguntei, irritada. Foram a algum lugar, disse Jeremia, vagamente. Fazer compras, talvez? Minha mãe detestava fazer compras. Susana devia tê-la arrastado. Saí pisando duro, indo até a cozinha para preparar meu refresco. Conrad me seguiu. Nem precisei me vira, para saber que era ele. Preparei um de uva, num copo grande, fingindo que não tinha notado que ele estava ali parado, me olhando. Vai me ignorar? Disse ele, finalmente. Não, respondi. O que você quer? Ele suspirou e se aproximou de mim. Por que você tem que ser assim? Depois se inclinou, chegando perto, perto demais. Posso beber um pouco? Pus o copo no balcão e comecei a me afastar, mas ele segurou meu pulso. Por favor, Deus. Os dedos dele estavam frios, como sempre. De repente, comecei a sentir calor, como se estivesse febril. Recolhi a mão bruscamente. Me deixem em paz. Por que está zangada comigo? Ele tinha a audácia de parecer genuinamente confuso e também nervoso. Porque, para ele, as duas coisas estavam ligadas e, se ele estivesse confuso, também ficava nervoso. E quase nunca ficava confuso, portanto era raro ficar nervoso. Certamente nunca havia ficado nervoso por minha causa. Eu não tinha a menor importância para ele. Nunca havia tido. Sério, você se importa? Senti meu coração batendo com força no peito. Senti umas pontadas estranhas pelo corpo, uma sensação estranha, enquanto esperava a resposta dele. Sim, disse Conrad, fazendo cara de surpreso, como se também não acreditasse que se importava. O problema era que eu mesma não tinha certeza do que queria. Acho que era principalmente porque ele sempre me deixará confusa. Fazia com que eu me lembrasse de coisas das quais não queria me lembrar. Não agora. As coisas estavam indo muito bem com Khan, mas toda vez que eu pensava que tinha certeza de que queria ficar com ele, Conrad olhava para mim de um certo jeito, ou me rodopiava, ou me chamava de Bells, e tudo ia por água abaixo. Ah, por que você não vai fumar um cigarro? Disse. O músculo do seu maxilar inferior contraiu-se. Certo, respondeu ele. Senti uma mistura de culpa e satisfação por ter finalmente conseguido irritá-lo. E aí ele acrescentou. Por que não vai se olhar no espelho mais um pouco? Foi como se ele tivesse me dado uma bofetada. Foi mortificante, ser pega, ouvir alguém apontando meus defeitos. Será que ele tinha me visto me olhando no espelho, me avaliando, me admirando? Será que agora todos pensavam que eu era vaidosa e superficial? Apertei os lábios, dando as costas a Conrad, e sacudindo minha cabeça lentamente. Belly, começou ele. Tinha se arrependido. Estava na cara. Fui até a sala de estar e o deixei lá, parado. Khan e Jeremia me olharam, como se soubessem que algo tinha acontecido. Será que tinham nos ouvido? Será que isso importava? Depois dessa quero jogar também, disse eu. E me perguntei se era assim que as paixonites de anos terminavam, com um choramingo, lentamente, e então, de repente, acabavam. Capítulo 32 Khan veio me visitar de novo, e ficou até mais tarde. Por volta da meia-noite, perguntei se ele queria ir dar uma volta na praia. Nós dois saímos andando de mãos dadas. O mar parecia prateado e infinito, como se tivesse um milhão de anos de idade. Que, aliás, imagino que tenha. Verdade ou consequência? Perguntou ele. Eu não estava afim de verdade. Então tive uma ideia, de repente. Era a seguinte, senti vontade de nadar pelada. Com o Khan. Era o que os jovens faziam na praia, assim como dar amasso no drive-in. Se nós nadássemos pelados, seria como uma prova. De que eu tinha crescido. Então respondi. Khan, vamos brincar de você prefere. Você prefere ir nadar pelado neste segundo ou... Não estava conseguindo pensar numa segunda opção para isso. A primeira, a primeira, disse ele, sorrindo radiante. Ou as duas coisas, seja lá qual for a segunda. De repente senti uma euforia, quase como se estivesse embriagada. Afastei-me dele correndo, na direção de água, e joguei meu suéter na areia. Estava de biquíni por baixo das roupas. As regras são as seguintes. Só ficamos pelados depois de estarmos com o corpo todo debaixo d'água. Gritei, enquanto desabotoava o short. E não vale olhar antes da hora. Espera. Disse ele, correndo até onde eu estava e jogando areia para todos os lados. Vamos mesmo fazer isso? Vamos, ué. Não quer. Quero, mas e se sua mãe nos vir? Disse Khan, olhando de relance para casa. Não vai nada. Não dá para ver nada da casa, está escuro demais. Ele me olhou de relance, depois voltou a olhar para casa. Talvez depois, disse ele, hesitante. Fiquei olhando para ele, incrédula. Não era ele quem devia estar me convencendo? Está falando sério? O que eu realmente queria dizer era, você é gay. Estou. Não está muito tarde ainda. E se as pessoas ainda estiverem acordadas? Ele pegou meu suéter na areia e o entregou para mim. Talvez a gente possa voltar mais tarde. Mas eu sabia que ele não ia voltar. Em parte, fiquei com raiva, e em parte, aliviada. Era como se estivesse doida para comer sanduíche quente de pasta de amendoim com banana e depois percebesse, na segunda mordida, que não era bem aquilo que queria. Arranquei meu suéter da mão dele e disse. Não faça nada só para me agradar, Khan. Depois me afastei andando o mais rápido que pude, jogando areia para todos os lados. Achei que ele ia me seguir, mas não. Também não olhei para trás para ver o que ele estava fazendo. Provavelmente estava sentado na areia escrevendo um dos seus poemas idiotas à luz do luar. Assim que entrei na casa, fui até a cozinha, fervendo de raiva. Uma das luzes estava acesa. Corad estava sentado à mesa, comendo uma melancia com uma colher. Cadê Cameron? Perguntou ele, ironicamente. Precisei pensar um segundo, para decidir se ele estava sendo bonzinho ou querendo me zoar. Sua expressão parecia normal e neutra, portanto achei que era um pouco das duas coisas. Se ele ia fingir que nossa briga anterior não tinha acontecido, eu também ia. — Quem sabe? — Disse eu, revirando a geladeira e tirando um iogurte. — Quem se importa? — Briga de namorados. A cara de presunção dele me fez sentir vontade de lhe dar uma bofetada. — Não se meta com o que não é da sua conta, falei, sentando-me ao lado dele com uma colher e um iogurte de morango. Era sem gordura, da Suzana, e parecia aguado e duro por cima. Fechei a tampinha de alumínio e o deixei de lado. Corad empurrou a melancia, oferecendo a mim. — Não devia ser tão dura com as pessoas, Belly. Depois ficou de pé e disse, e vista sua blusa. Com a colher, tirei um pouco de melancia e mostrei a língua para ele, que já ia se retirando. Porque ele fazia sentir como se eu ainda tivesse 13 anos. — Ouvi, voz da minha mãe. Ninguém pode fazer você se sentir de nenhum jeito sem a sua permissão, Belly. Eleanor Roosevelt disse isso. — Eu quase batizei você com o nome dela. Blá, blá, blá. Mas ela estava certa. Eu não ia dar mais permissão ao Corad para fazer eu me sentir mal. Só desejei que meu cabelo estivesse molhado, ou que estivesse com areia na roupa, para ele pensar que eu e Cã estávamos deitados na praia, mesmo que não tivéssemos feito nada. Fiquei ali, sentada à mesa, comendo melancia. Comi até só sobrar metade. Estava esperando o cão voltar, mas ele não voltou, e fiquei com mais raiva ainda. Em parte, senti vontade de trancar a porta para ele não poder entrar. Ele provavelmente encontrar algum sem-teto e tinha virado seu melhor amigo, e no dia seguinte ia me contar a história do camarada. Mas eu nunca tinha visto nenhum sem-teto em Casis. Mas, se houvesse um, Cã o encontraria. Mas Cã não voltou para casa. Simplesmente foi embora. Ouvi-o dando a partida no carro, vi do corredor que ele estava dando marcha a ré e se afastando. Quis sair correndo atrás do carro e gritar com ele. Ele tinha que ter voltado. E se eu tivesse estragado tudo e ele não gostasse mais de mim? E se nunca mais voltasse a vê-lo? Naquela noite fiquei acordada na cama, pensando em como os romances de verão começam depressa e como terminam rápido também. Só que na manhã seguinte, quando fui até o deck comer minha torrada, encontrei uma garrafa de água vazia nos degraus que levavam até a praia. Polan Spring, a marca que Cã gostava. Dentro dela havia um papelzinho, um bilhete. Uma mensagem dentro de uma garrafa. A tinta estava meio manchada, mas mesmo assim consegui ler a mensagem. Dizia, vale um mergulho sem roupa. Capítulo 33 Jeremia me convidou para ficar na piscina enquanto ele trabalhava como salva-vidas. Eu nunca tinha estado dentro da piscina do clube. Era imensa, muito bonita, portanto aceitei na hora. O clube me parecia um lugar misterioso. Conrad não tinha nos deixado ir lá no verão anterior, tinha dito que seria constrangedor. No meio da tarde, fui até lá de bicicleta. Tudo lá era exuberante verde, o clube era cercado por um campo de golfe. Havia uma menina sentada a uma mesa com uma prancheta, a quem eu disse que tinha vindo falar com Jeremia. Ela fez sinal para que eu entrasse. Vi Jeremia antes que ele me visse. Ele estava sentado na cadeira do salva-vidas, falando com uma morena de biquíni branco. Estava rindo, e ela também. Parecia super importante naquela cadeira alta. Eu nunca tinha visto Jeremia trabalhando antes. De repente, fiquei tímida. Aproximei-me devagar, meus chinelos batendo no concreto. Oi, cumprimentei-o quando estava a apenas alguns metros de distância dele. Jeremia olhou para baixo, da sua cadeira, e sorriu para mim. Você veio, disse ele, semi-cerrando os olhos para mim e protegendo-os com as mãos como se fossem um visor. Vim, falei, balançando minha bolsa de lona como um pêndulo. A bolsa tinha o meu nome em caligrafia cursiva. Era da LL Bean, tinha sido um presente da Susana. Belly, esta aqui é Yoli. Minha cosalva-vidas. Yoli estendeu a mão e apertou a minha. Era uma coisa meio profissional demais para se fazer de biquíni. Seu aperto de mão era firme. Bom, algo que minha mãe teria apreciado. Oi, Belly, disse ela. Já ouvi muito falar de você. Ouviu? Perguntei, olhando para o Jeremia, no seu poleiro. Ele sorriu, zombeteiro. É, eu contei que você ronca tão alto que eu consigo ouvir da outra ponta do corredor. Eu dei um tapa no pé dele. Cala a boca. E, virando-me para Yoli, disse, prazer em conhecê-la. Ela sorriu para mim. Tinha covinhas em ambas as faces e um dentinho torto no maxilar inferior. Prazer. Jeremia quer descansar agora? Daqui a pouco, disse ele, Belly, vai se bronzear. Mostrei a língua para ele, e estendi a toalha em uma espreguiçadeira não muito longe dali. A piscina era de uma cor azul turquesa perfeita e tinha dois trampolins, um alto e outro baixo. Havia umas mil crianças nadando e pensei em nadar também, quando não aguentasse mais ficar no sol. Fiquei deitada de óculos escuros e olhos fechados, me bronzeando e escutando música. Jeremia veio até minha espreguiçadeira depois de certo tempo. Sentou-se na beira da minha cadeira e bebeu um pouco do refresco que eu tinha trazido na garrafa térmica. Ela é bonita, comentei. Quem? Yoli? Disse ele, dando de ombros. É legal. Uma das minhas muitas admiradoras. Ah! E você? Cam Cameron, né? Cam, o vegetariano. Cam, o straight edge. Tentei não sorrir. E daí? Eu gosto dele. Ele é meio nerd. É isso que eu gosto nele. Ele é diferente. Jeremia franziu o rosto de leve. Diferente de quem? Não sei, mas eu sabia. Sabia exatamente de quem ele era diferente. Está querendo dizer que ele não é um babaca como Conrad, né? Eu ri, e ele também. É, isso mesmo. Ele é legal. Só legal, é? Mais do que legal. Então você superou ele? De vez? Ambos sabíamos de quem ele estava falando. Sim, disse eu. Não acredito em você, disse Jeremia, olhando-me bem de perto, exatamente como quando estava tentando imaginar que cartas eu tinha nas mãos quando estávamos jogando baralho. Tirei os óculos e olhei-o direto nos olhos. É verdade. Já esqueci. Vamos ver, disse Jeremia, ficando de pé. Terminou meu intervalo. Está tudo bem com você aí? Se esperar por mim, eu te levo para casa. Posso pôr sua bicicleta na mala. Concordei e fiquei olhando Jeremia voltar até a cadeira do salva-vidas. Jeremia era um bom amigo. Ele sempre tinha sido bom para mim, sempre tinha cuidado de mim. Capítulo 34 Minha mãe e Suzana sentaram-se em espreguiçadeiras e eu me deitei em uma toalha Ralph Lauren velha. Era minha predileta porque era extralonga e já estava macia de tanto ser lavada. O que vai fazer esta noite, feijãozinho? Perguntou minha mãe. Adorava quando ela me chamava de feijãozinho. Me fazia lembrar de quando eu tinha seis anos e adormecia na cama dela. Orgulhosamente anunciei. Eu e Cam vamos ao minigolf put-put. Costumávamos ir lá sempre quando menores. O Sr. Fisher nos levava e vivia fazendo os garotos competirem entre si. Vinte dólares para o primeiro que fizer um whole-in-one. Vinte dólares para o vencedor. Steven adorava isso. Acho que queria que o Sr. Fisher fosse nosso pai. Aliás, podia ser até que ele tivesse sido. Susana me contou que a minha mãe antes tinha sido namorada dele, mas minha mãe tinha deixado o Sr. Fisher para Susana porque sabia que eles formariam um casal perfeito. O Sr. Fisher me incluía nas competições de minigolf, mas nunca esperava que eu vencesse. É claro que eu nunca vencia. Detestava minigolf, mesmo. Detestava aqueles lapisinhos e a grama artificial. Era tudo perfeitinho demais, chegava a ser irritante. Tipo o Sr. Fisher. Corad queria tanto ser igual a ele, e eu costumava torcer pelo contrário. Para ele nunca ser como o pai. Eu tinha ido ao put-put pela última vez quando tinha 13 anos e fiquei menstruada pela primeira vez. Estava de short branco, e Steven ficou apavorado. Pensou que eu tinha me machucado ou coisa assim, e eu, por um segundo, também pensei isso. Depois de ter ficado menstruada no quarto buraco, nunca mais quis voltar. Nem mesmo quando os meninos me convidavam. Portanto, ir lá com o cã era como se eu estivesse voltando a frequentar o put-put, recuperando-o para a menina que era aos 12 anos. Eu é que tinha tido a ideia de ir lá. Minha mãe disse. Pode voltar para casa cedo? Eu queria passar algum tempo com você, talvez assistir a um filme. Cedo quanto? Vocês vão dormir às nove. Minha mãe tirou os óculos escuros, que deixaram duas marcas uma de cada lado do nariz, e me olhou. Gostaria que você passasse mais tempo em casa. Estou em casa agora, lembrei. Ela agiu como se não tivesse me ouvido. Você tem passado tanto tempo com essa pessoa. Você disse que gostava dele. Olhei para Susana, pedindo apoio, e ela retribuiu meu olhar solidária. Minha mãe suspirou, e Susana então interveio. Gostamos do cã, sim, mas sentimos sua falta, Belle. Aceitamos o fato de que você tem sua vida. E ajeitou o chapéu de palha de abas caídas, piscando um olho para mim. Só queremos que nos inclua um pouco mais nela. Sorri, apesar de ter ficado meio chateada. Certo, concordei, deitando-me de novo na toalha. Volto cedo. Vamos assistir a um filme. Combinado, disse mamãe. Fechei os olhos e coloquei os fones de ouvido. Talvez ela tivesse razão. Eu estava passando todo o meu tempo com o cã. Talvez ela sentisse mesmo a minha falta. Era só que ela não podia achar que eu ia passar todas as noites em casa como tinha feito em todos os outros verões. Eu tinha quase 16 anos, era praticamente adulta. Minha mãe precisava aceitar que eu não ia poder ser seu feijãozinho para sempre. Elas pensaram que eu tinha adormecido quando começaram a conversar. Mas não. Eu conseguia escutar o que diziam, mesmo com a música tocando. Conrad vem se comportando muito mal ultimamente, disse minha mãe, baixinho. Deixou essas garrafas de cerveja todas no deck de manhã para eu pegar. Já está passando dos limites. Susana deu um suspiro. Acho que ele sabe de alguma coisa. Vem agindo assim faz meses. É tão sensível, sei que vai ficar bem abalado. Não acha que é hora de contar aos meninos? Sempre que minha mãe dizia não acha, ela na verdade queria dizer, acho que você devia fazer isso, e você devia achar também. Só depois do verão. Aí será a hora certa. Beck, disse minha mãe. Acho que a hora certa já chegou. Eu vou saber quando chegar a hora, disse Susana. Não me pressione, Laurin. Eu sabia que minha mãe não podia fazê-la mudar de ideia. Susana era meiga, mas resoluta, teimosa como uma mula quando queria. Era puro aço por trás daquela meiguice. Senti vontade de contar às duas, dizer que Cora já sabia, e Jeremia também, mas não consegui. Não seria correto da minha parte. Não devia me meter na vida deles. Susana queria que o verão fosse perfeito, que os meninos pensassem que os pais ainda estavam juntos, e que tudo fosse como sempre tinha sido. Esse tipo de verão não existe mais, senti vontade de dizer. Capítulo 35 No fim da tarde, Cam veio me pegar para ir ao minigolfe. Esperei por ele na varanda, e quando ele parou em frente à garagem, corri até seu carro. Em vez de me sentar no banco do passageiro, fui direto para o lado do motorista. Posso dirigir? Perguntei, sabendo que ele concordaria. Ele balançou a cabeça, e disse, contrariado. Alguém consegue dizer não a você? Pisquei para ele. Ninguém nunca disse, respondi, embora não fosse verdade nem de longe. Abri a porta do carro, e ele passou para o outro lado. Ao dar ré para voltar à rua, avisei. Preciso voltar cedo hoje. Não tem problema, disse ele, pigarreando. E, um, dá para ir um pouco mais devagar. A velocidade máxima nessa rua é de 60 km por hora. Enquanto eu dirigia, ele me olhava, com um sorriso nos lábios. O que foi? Por que está sorrindo? Perguntei. Senti vontade de cobrir o rosto com a camiseta. Seu nariz é arrebitadinho, disse ele, estendendo a mão e tocando-o. Dei um tapa na mão dele. Detesto meu nariz, disse. Khan fez cara de perplexo. Por quê? Seu nariz é fofo. São as imperfeições que tornam as coisas belas. Fiquei pensando se isso significava que ele me achava bonita. Será que ele gostava de mim, das minhas imperfeições? Acabou além da hora em que eu planejava voltar. As pessoas que estavam na nossa frente levavam um tempão para terminar cada buraco. Era um casal, e eles ficavam toda hora parando para se beijar. Foi um saco. Senti vontade de dizer a eles, minigolf não é lugar para dar amasso. É para isso que existe o drive-in. E depois, Khan ficou com fome, então paramos para comer marisco frito, e a essa altura já eram mais de 10 horas, e eu sabia que a minha mãe e Suzana já iam estar dormindo quando eu chegasse. Ele me deixou dirigir o carro na volta. Nem precisei pedir, ele apenas me entregou as chaves. Na frente da garagem, quando chegamos, desliguei o motor. Todas as luzes estavam apagadas, menos a do quarto do Conrad. Não quero entrar ainda, falei para Khan. Pensei que você tivesse que voltar cedo para casa. Tinha, sim. E tenho. Mas não estou preparada para entrar ainda. Liguei o rádio, e ficamos sentados no carro durante 5 minutos, escutando música. Aí Khan pegareou e disse. Posso te beijar? Queria que ele não tivesse perguntado. Queria que simplesmente tivesse me beijado. Pedir deixava tudo mais formal, me colocava na posição de ter que dizer sim. Senti vontade de revirar os olhos para ele, mas em vez disso, falei. Tá. Mas da próxima vez, por favor, não me pergunte antes. Perguntar a uma pessoa se ela quer te beijar é esquisito. A gente só vai e beija. E me arrependi de ter dito isso na hora, ao ver a cara que Khan fez. Deixa pra lá, disse ele, vermelho. Esquece que eu perguntei. Khan, me desculpa, mas antes que eu pudesse terminar, ele se aproximou de mim e me beijou. A barba que estava despontando no seu rosto era meio áspera, mas agradável. Quando terminou o beijo, ele disse. Ok? Eu sorri, e disse. Ok. E aí desafivelei o cinto. Boa noite. Então saí do carro, e ele contornou o veículo e veio sentar-se do lado do motorista. Nós nos abraçamos, e eu me peguei desejando que Conrad estivesse nos vendo. Embora isso não tivesse importância, e embora eu não gostasse mais dele. Eu só queria que ele soubesse que eu não gostava mais dele, que soubesse disso sem mais nenhuma dúvida. Que visse isso com os próprios olhos. Corri até a porta da frente e nem precisei me virar para saber que que esperaria até eu entrar antes de ir embora. No dia seguinte, minha mãe não mencionou nada, mas nem foi preciso. Ela era capaz de me fazer sentir culpada sem dizer sequer uma palavra. Capítulo 36 Meu aniversário sempre marcava o início do fim do verão. Era a última coisa daquele período que eu esperava com ansiedade. E naquele verão eu ia completar 16 anos. O aniversário de 16 anos costuma ser especial, muito importante. Taylor ia até alugar um salão para a festa dela, e o primo dela ia ser o DJ, e ela ia convidar a escola inteira. Já estava planejando isso havia séculos. Meus aniversários ali na praia eram sempre os mesmos. Bolo, presentes bobos dos garotos e olhar os álbuns antigos, sentada entre Suzana e minha mãe no sofá. Todos os meus aniversários tinham sido ali naquela casa. Há fotos da minha mãe sentada na varanda, grávida, com um copo de chá gelado e um chapéu de aba larga, e eu, dentro da barriga dela. Há fotos de nós quatro, Conrad, Steven, Jeremia e eu, correndo pela praia, eu pelada, só de chapéu de aniversário, brincando de pique-pega. Minha mãe só foi comprar um maiô para mim quando eu tinha 4 anos. Tinha me deixado correr por aí pelada o tempo todo antes disso. Eu não esperava que aquele aniversário fosse diferente. O que, ao mesmo tempo, era consolador e meio deprimente. Só que Steven não ia estar presente. Meu primeiro aniversário sem ele tentar se intrometer e soprar as velas antes de mim. Eu já sabia o que meus pais iam me dar. O carro antigo de Steven. Iam mandar pintá-lo e tudo. Quando eu voltasse para a escola, ia frequentar aulas de direção, e logo não ia mais precisar pedir carona a ninguém. Não podia deixar de imaginar se alguém onde eu morava se lembrava de que aquele era o dia do meu aniversário. Além da Taylor. Ela se lembrava, sempre. Ligava para mim exatamente às 9 horas e 2 da manhã para cantar parabéns a você, todo ano. Era muito legal, mas o problema de fazer aniversário no verão e ir para outro lugar era que nunca se podia ter uma festa com todos os amigos da escola. Não colavam balões com uma fita adesiva no seu armário de livros, nem nada. Eu nunca tinha me incomodado, mas agora me incomodava, sim, só um pouco. Minha mãe me disse que eu podia convidar Khan, mas não convidei. Nem mesmo lhe disse que era meu aniversário. Não queria que ele se sentisse como se tivesse que fazer alguma coisa. Só que era mais do que isso. Achei que, se aquele aniversário ia ser igual a qualquer outro, eu podia comemorá-lo como todos os outros, também. Devia ser uma coisa só entre nós, minha família de verão. Quando acordei, naquela manhã, a casa estava cheirando a manteiga e açúcar. Susana tinha feito um bolo de aniversário. Tinha três camadas, e era rosa, com beiradas brancas. Ela havia escrito, com glacê branco, em letras arredondadas, Feliz Aniversário, Béus. Tinha acendido algumas velas, e elas tiaram e soltaram faíscas como vagalumes malucos. Ela e minha mãe começaram a cantar, e Susana fez sinal para a cora de Jeremia cantarem também. Eles começaram, muito desafinados e fazendo brincadeiras. Faça um desejo, Béle, disse minha mãe. Eu ainda estava de pijama, e não conseguia parar de sorrir. Nos últimos quatro aniversários, tinha desejado sempre a mesma coisa. Mas naquele ano, não. Naquele ano ia desejar outra coisa. Vi as faíscas diminuírem, e depois fechei os olhos e soprei. Abra meu presente primeiro, pediu Susana, ansiosa. E entregou-me uma caixinha embrulhada com papel cor-de-rosa. Minha mãe olhou para ela, desconfiada. O que você fez, Beck? Ela deu um sorriso misterioso e apertou meu pulso. Abra, querida. Rasguei o papel e abri a caixa. Era um colar de pérolas, um fio inteiro de minúsculas pérolas brancas com um fecho de ouro brilhante. Parecia antigo, não alguma coisa que se pudesse comprar hoje em dia. Era como o relógio suíço do meu pai, muito bem talhado, até o fecho. A coisa mais linda que eu já tinha visto. Ai meu Deus, disse eu, arquejante, erguendo o colar. Olhei para Susana, que estava sorrindo, radiante, e depois para minha mãe, pensando que ela diria que o colar era extravagante demais. Mas ela sorriu e falou. Essas pérolas são? São, sim, disse Susana, virando-se para mim e falando. Meu pai me deu esse colar quando fiz dezesseis anos. Quero que você fique com ele. Jura? E olhei para minha mãe de novo, para ter certeza de que podia. Ela a sentiu. Nossa, obrigada, Susana. É lindo. Ela tirou o colar da minha mão e o colocou em torno do meu pescoço. Eu nunca tinha posto um colar de pérolas antes. Não conseguia parar de tocá-las. Susana bateu palmas. Não gostava de ficar muito tempo por perto depois de dar um presente a alguém, não apreciava o simples ato de dá-lo. Muito bem, e agora? Jeremia? Com? Conrad remexeu-se, sem graça. Esqueci. Desculpa, Belly. Pesquei. Ele nunca havia se esquecido do meu aniversário antes. Não tem problema, disse eu. Nem mesmo consegui olhar para ele. Abra o meu, então, disse Jeremia. Embora, depois disso, o meu vai parecer horrível. Puxa, mãe, muito obrigado, viu? E ele me entregou uma caixinha e recostou-se na sua cadeira. Sacudi a caixa. Vamos ver, o que pode ser? Cocô de plástico. Um chaveiro com uma placa. Ele sorriu. Vai ver. E Olie me ajudou a escolhê-lo. Quem é E Olie? Indagou Susana. Uma menina que gosta do Jeremia, falei, abrindo a caixa. Dentro dela, sobre um forro de algodão, vi uma chavinha minúscula, um pingente de prata. Capítulo 37 Aos 11 anos Feliz aniversário, Bobona, cantou Steven, jogando um balde inteiro de areia no meu colo. Um caranguejo de praia saiu dela e subiu na minha coxa. Soltei um grito e pulei. Saí correndo atrás do Steven pela praia, soltando fogo pelas ventas. Mas não consegui alcançá-lo ou nunca conseguia. Ele corria em círculos em torno de mim. Veio assoprar as velas, chamou minha mãe. Assim que Steven se virou para voltar para a toalha, pulei nas costas dele e passei um braço diante do seu pescoço, puxando seus cabelos com toda a força possível. Ai! Gritou ele, tropeçando. Eu me agarrei às costas dele como um macaco, mesmo com Jeremia puxando meu pé e tentando me tirar de cima dele. Conrad caiu de joelhos, rindo. Crianças, chamou Susana. Vamos com o bolo. Pulei de cima das costas de Steven e fui até a toalha. Vou pegar você. Berrou ele, correndo atrás de mim. Eu me escondi atrás da minha mãe. Não pode. É meu aniversário. E mostrei a língua para ele. Os meninos deitaram na toalha, molhados e sujos de areia. Mamãe, queixou-se Steven. Ela arrancou um montão dos meus cabelos. Steven, você tem cabelo suficiente na cabeça. Eu não me preocuparia com isso. Minha mãe acendeu as velas no bolo que tinha feito naquela manhã. Era um bolo amarelo, de caixa, meio torto, coberto com glacê de chocolate. A letra dela era meio confusa, portanto, feliz aniversário estava parecendo feliz amissário. Soprei as velas antes de Steven poder tentar me ajudar. Não queria que ele roubasse meu desejo. Desejei Conrad, é claro. Abra seus presentes, fedorenta, disse Steven, mal-humorado. Eu já sabia o que ele ia me dar. Um desodorante. Ele tinha embrulhado o presente em lenço de papel, e eu estava vendo o que era porque o lenço era praticamente transparente. Fingindo que não tinha ouvido meu irmão, peguei uma caixinha embrulhada em papel de presente de conchinhas. Era da Susana, portanto eu sabia que era um bom presente. Rasguei o papel, e dentro encontrei uma pulseira prateada cheia de penduricalhos, de uma loja que Susana adorava, a Ringgolds, onde vendiam porcelana fina e potes de balas de cristal. Na pulseira havia cinco coisas penduradas, uma conchinha, um maiô, um castelo de areia, óculos escuros e uma ferradura. Simboliza nossa sorte de termos você em nossas vidas, disse Susana, indicando a ferradura. Ergui a pulseira, e os pingentes cintilaram e faiscaram ao sol. Adorei. Minha mãe ficou em silêncio. Eu sabia o que ela estava pensando. Estava pensando que Susana tinha exagerado, gastado dinheiro demais. Eu me senti culpada por adorar tanto aquela pulseira. Minha mãe tinha me dado umas partituras e CDs. Não tínhamos tanto dinheiro quanto a família da Susana, e naquele momento eu finalmente entendi o que isso significava. Capítulo 38 Adorei, falei. Subi até o meu quarto e fui direto até a caixinha de música na minha comoda, onde guardava minha pulseira. Agarrei a pulseira e corri para baixo de novo. Está vendo? Falei, pondo o pingente de chave na pulseira e prendendo-a no meu pulso. É uma chave, porque você logo vai estar dirigindo. Entendeu? Disse Jeremia, recostando-se na sua cadeira, com as mãos atrás da cabeça. Eu tinha entendido. Sorri para lhe mostrar que sim. Coral chegou perto para olhar melhor. Legal, disse. Segurei o pingente na palma da minha outra mão. Não conseguia parar de olhá-lo. Adorei, repeti. Mas é da Ringgolds. Deve ter sido muito caro. Economizei durante o verão inteiro para poder comprá-lo, declarou ele, solene. Olhei para Jeremia, assustada. Não acredito que fez isso. Ele deu um sorriso. Não, boba. É tão fácil te enganar. Dando-lhe um soco no braço, falei. Eu não tinha acreditado mesmo em você, seu babaca. Apesar de ter acreditado, embora durante apenas um segundo. Jeremia esfregou o lugar onde eu tinha socado o braço dele. Não foi tão caro assim. Além do mais, agora eu trabalho, lembra? Não se preocupe comigo. Estou feliz por você ter gostado. E olhei e disse que você gostaria. Dei-lhe um abraço apertado. É perfeito. Que presente maravilhoso, Jeremia, disse Susana. É melhor que meu colar velho, sem dúvida. Ele riu. Até parece, disse ele, mas eu vi que ele tinha gostado do elogio. Minha mãe se levantou e começou a cortar o bolo. Não cortava o bolo muito bem. As fatias saiam grandes demais e se desmanchavam dos lados. Quem quer bolo? Disse ela, lambendo o dedo. Não estou com fome, disse Conrad, abruptamente. Levantou-se e olhou o relógio. Preciso me vestir para ir trabalhar. Feliz aniversário, Belly. E subiu. Durante um minuto, ninguém disse nada. Então minha mãe falou, bem alto. Esse bolo está uma delícia. Coma uma fatia, Beck. E empurrou um prato na frente dela. Sorrindo levemente, Susana respondeu. Também não estou com fome. Sabe como é. Quem faz o bolo não sente vontade de comê-lo. Mas vocês comam, por favor. Abocanhei uma garfada. Um. Bolo amarelo, meu predileto. E não é de caixa, disse minha mãe. Capítulo 39 Coran convidou Nicole, a garota do boné do Red Socks, para vir visitá-lo. Na nossa casa. A menina do boné dos Red Socks estava na nossa casa, mal pude acreditar. Era esquisito ver uma outra menina ali além de mim. Ela veio no meio da tarde. Eu estava no deck, sentada à mesa do pátio, comendo um sanduíche de Doritos, quando eles chegarem, no carro do Conrad. Ela estava de short bem curto e camiseta branca, com óculos escuros no alto da cabeça. Nada de boné do Red Socks. Parecia elegante. Parecia bem à vontade. Ao contrário de mim, de camiseta de Casensbit que também servia de camisola. Achei que ele pelo menos iria levá-la para dentro, mas eles ficaram do outro lado do deck, deitados nas espreguiçadeiras. Eu não podia ouvir o que estavam dizendo, mas a menina estava rindo feito uma maluca. Depois de mais ou menos cinco minutos, não deu mais para aguentar. Peguei o celular e liguei para Khan. Ele disse que viria dentro de meia hora, mas chegou em uns quinze minutos. Eles entraram na casa quando Khan e eu estávamos conversando sobre os filmes a que podíamos assistir. O que vocês vão ver? Perguntou Conrad, sentando-se no sofá à nossa frente. A menina do boné do Red Sock sentou-se ao lado dele, praticamente no seu colo. Não olhei para ele ao dizer. Nós dois estamos tentando chegar a um consenso. Com ênfase no nós dois. Podemos assistir? Perguntou Conrad. Vocês conhecem Nicole, né? De repente, Conrad estava sendo sociável, quando tinha passado o verão inteiro trancado no quarto. Oi, disse ela, entediada. Oi, disse eu, tentando parecer tão entediada quanto ela. Oi, Nicole, disse Caminho. Senti vontade de lhe dizer para Númeron ser tão gentil, mas sabia que ele não teria ligado mesmo. Quero assistir a canha de aluguel, mas Belle quer ver Titanic. Sério? Disse a menina, e Conrad riu. Belle adora Titanic, disse ele, num tom de voz irônico. Eu adorava quando tinha nove anos, disse, quero assistir agora para dar risada, só para você ficar sabendo. Eu estava tranquila. Não ia deixar que ele me provocasse na frente do cão outra vez. E para dizer a verdade, eu adorava mesmo o Titanic. Um romance condenado em um navio condenado, como não amar? E eu tinha certeza absoluta de que Conrad também gostava desse filme, embora fingisse não gostar. Voto em canha de aluguel, disse Nicole, examinando as unhas. Desde quando ela podia votar? O que ela estava fazendo ali, aliás? Dois votos para canha de aluguel, disse Can. E você, Conrad? Acho que vou votar no Titanic, disse ele, imperturbável. Canha de aluguel é pior do que o Titanic. É superestimado. Sem me serrei os olhos para Conrad. Sabe do que mais? Acho que vou mudar meu voto para canha de aluguel. Então, você perdeu, Conrad, disse. Nicole ergueu os olhos, deixando de fitar as unhas, e falou. Então acho que vou votar no Titanic. Quem é você? Murmurei baixinho. Por acaso ela tem direito de votar aqui? Ele tem? Disse Conrad, indicando Can com o cotovelo, que fez cara de assustado. Estou brincando, amigo. Vamos ver Titanic, disse Can, tirando o DVD da caixa. Nós nos sentamos e assistimos ao filme, tensos. Todos começaram a rir na parte em que Jack, de pé diante do timão, grita, sou o rei do mundo. Mas eu fiquei calada. Mais ou menos na metade do filme, porém, Nicole murmurou alguma coisa no ouvido do Conrad e os dois se levantaram. Até mais, disse Conrad. Assim que eles se afastaram, eu disse, entre dentes. Que nojo! Provavelmente subiram para um rala e rola. Rala e rola! Quem diz rala e rola? Disse Can, achando graça. Ah, por favor! Não acha essa menina nojenta? Nojenta? Não. É bonitinha. Mas exagera um pouco no bronzeador, é verdade. Eu ri, embora estivesse de mau humor. Bronzeador? E você entende de bronzeador? Eu tenho uma irmã mais velha, lembra? Disse ele, sorrindo, encabulado. Ela gosta de maquiagem. Nós dividimos o banheiro. Eu não me lembrava de Can ter dito que tinha uma irmã. Bem, ela usa bronzeador demais, mesmo. Ela é cor de laranja. Fico imaginando onde foi parar aquele boné do Red Socks, comentei, pensativa. Can pegou o controle remoto e parou o filme. Por que está tão obcecada por ela? Não estou obcecada. Por que eu estaria? Ela não tem personalidade. É uma alienada. Olha para Conrad como se ele fosse Deus. Eu sabia que Can estava me julgando por ser tão má, mas não conseguia parar de falar. Ele me olhava como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não falou nada. Em vez disso, apertou o botão para continuar o filme. Ficamos ali sentados no sofá e terminamos assistindo ao filme em silêncio. Lá pelo final ouvi a voz do Conrad nas escadas, e sem nem mesmo pensar, cheguei mais perto de Can e encostei a cabeça no ombro dele. Conrad e Nicole desceram as escadas, e Conrad olhou para nós um segundo antes de dizer. Diga a minha mãe que fui levar Nicole em casa. Eu mal olhei para cima. Tá. Assim que eles se foram, Can endireitou-se, e eu também. Ele inspirou. Você me convidou para vir aqui para poder causar ciúmes nele? Em quem? Disse eu. Sabe em quem? Conrad. Senti o sangue subindo pelo peito, depois pelo pescoço, até as faces. Não. Parecia que todos estavam querendo saber o que havia entre mim e Conrad. Ainda gosta dele? Não. Can soltou o ar. Bem, você hesitou. Não hesitei nada. Eu tinha hesitado. Tinha certeza de que não tinha. Para Can, disse. Quando olho para Conrad, só consigo sentir nojo, e vi que ele não tinha acreditado. Porque a verdade era que, quando eu olhava para Conrad, só sentia um desejo que nunca acabava. Era o mesmo que sempre tinha sentido. Do meu lado estava um cara formidável que gostava mesmo de mim, e lá no fundo eu sabia que ainda gostava do Conrad. A verdade era a verdade era mesmo essa. Eu nunca tinha conseguido superar esse sentimento. Eu era exatamente como Rose, naquela balsinha improvisada. Campe garreou e disse. Você vai embora daqui em breve. Quer continuar tendo contato comigo? Eu não tinha pensado nisso ainda. Ele estava certo. O verão já estava quase terminando. Logo eu voltaria para casa. Hã? Você quer? Quero, sim. E aí ele me olhou como se esperasse algo, e eu não consegui imaginar o que era durante alguns segundos. Depois disse. Eu também. Também quero. Só que demorei demais. Can tirou o celular do bolso e disse que era melhor ir andando. Não discuti. Capítulo 40 Nós finalmente tivemos nossa sessão noturna de cinema. Minha mãe, Susana, Jeremia e eu assistimos aos filmes de Alfred Hitchcock prediletos de Susana na sala de televisão com todas as luzes apagadas. Minha mãe fez pipoca na panela grande de ferro fundido e comprou chocolates, balinhas de goma e puxa-puxas. Susana adorava balas puxa-puxas. Foi clássico, como os velhos tempos, só que sem Steven e Conrad, que estava trabalhando no restaurante, no horário do jantar. No meio de interlúdio, o filme do qual mais gostava, Susana dormiu. Minha mãe cobriu-a com um cobertor, e quando o filme terminou, ela sussurrou, Jeremia, pode levá-la lá para cima? Jeremia concordou, rapidamente, e Susana nem mesmo acordou quando ele a ergueu nos braços e a levou pelas escadas. Ele a pegou como se ela não tivesse peso, fosse uma pluma. Eu nunca o tinha visto fazer isso antes. Muito embora fossemos da mesma idade, naquele momento ele quase me pareceu um adulto. Minha mãe levantou-se, espreguiçando-se. Estou exausta. Você também vai para a cama, Belly? Ainda não. Acho que vou limpar a sala primeiro, disse. Boa menina, disse ela, piscando para mim, depois subiu. Comecei a catar os papéis de bala e algumas pipocas que tinham caído no tapete. Jeremia desceu quando eu estava guardando o filme na caixa. Ele afundou nas almofadas do sofá. Vamos ficar acordados mais um pouco, disse ele, me olhando. Tá. Quer assistir outro filme? Não, vamos só assistir a TV. E, pegando o controle remoto, começou a mudar os canais, a esmo. Por onde tem andado Can Cameron? Voltando a me sentar, soltei um ligeiro suspiro. Não sei. Ele não tem ligado, e nem eu tenho telefonado para ele. O verão está quase acabando. Eu provavelmente não vou a vê-lo de novo. Jeremia não olhou para mim ao dizer. E você quer... Vê-lo de novo? Não sei. Não tenho certeza. Talvez sim. Talvez não. Jeremia apertou o botão para silenciar a TV, virando, se... Olhou para mim. Acho que ele não é o cara certo para você. Seu olhar era tristonho. Nunca o tinha visto assim, tão triste. Para melhorar o clima, eu disse. É, também duvido que seja. Belly, começou. Ele inspirou profundamente, inflando as bochechas, soprou o ar com tanta força que os cabelos na sua testa se agitaram. Senti meu coração começar a bater furiosamente, percebendo que alguma coisa estava para acontecer. Ele ia dizer alguma coisa que eu não queria escutar. Ia mudar tudo. Abri a boca para falar, interrompê-lo antes que ele dissesse algo que não podia retirar depois. E ele sacudiu a cabeça. Deixa eu desabafar. E inspirou profundamente de novo. Você sempre foi minha melhor amiga. Mas agora é mais do que isso. Eu vejo você como mais do que apenas isso. E continuou, aproximando-se de mim mais um pouco. Você é mais legal que qualquer outra menina que já conheci, e me apoia. Sempre me apoiou. Sempre posso contar contigo. E você pode contar comigo também. Sabe disso. Concordei. Eu estava ouvindo a voz dele, via seus lábios se movendo, mas minha cabeça estava voando a mil. Aquele era Jeremia. Meu amigo, meu melhor amigo. Praticamente um irmão. Eu estava sentindo dificuldade de respirar, tão assustador era aquele momento. Mal consegui olhar para ele. Porque não pensava assim. Não pensara nele desse jeito. Só existia para mim uma pessoa por quem eu sentia algo assim, e era Conrad. Eu sei que sempre gostou de Conrad, mas agora já superou isso, não é? Seu olhar me pareceu tão esperançoso que me senti super mal. Super mal por não poder dizer a ele o que ele queria que eu lhe dissesse. Eu, eu não sei, murmurei. Ele expirou pela boca, como fazia quando estava frustrado. Mas por quê? Ele não pensa em você desse modo. Eu penso. Senti que ia começar a chorar, e não seria justo. Não podia chorar. Mas ele estava certo. Conrad não pensava em mim daquele jeito. Só desejei que pudesse pensar no Jeremia como ele pensava em mim. Eu sei. Gostaria que não fosse assim. Mas eu ainda penso nele assim. Ainda. Jeremia afastou-se de mim. Não queria olhar para mim. Olhou para qualquer lugar, menos para mim. Ele vai acabar te fazendo sofrer, disse ele, a voz entrecortada. Me perdoa, por favor, me perdoa. Não fica com raiva de mim. Eu não ia aguentar se você ficasse com raiva de mim. Ele suspirou. Não estou com raiva de você. É que, por que é que sempre tem que ser Conrad? Depois ele se levantou e me deixou ali, sentada. Capítulo 41 Aos doze anos O senhor Fisher tinha levado os meninos para uma daquelas pescarias noturnas, em alto mar. Jeremia não pôde ir, ele tinha se sentido enjoado no início do dia, portanto Susana o fez ficar em casa. Nós dois passamos a noite no velho sofá xadrez do porão, comendo batatinhas chips com molho e vendo filmes. Entre o Exterminador do Futuro e o Exterminador do Futuro 2, Jeremia disse, amargurado. Ele gosta mais do Condu que de mim, você sabe. Eu tinha me levantado para mudar os DVDs e, virando-me para ele, disse. Hã? É verdade. Eu nem ligo, aliás. Acho ele um babaca. Eu também o achava um babaca, mas não disse isso. Não se deve concordar quando as pessoas começam a falar mal dos seus próprios pais. Só coloquei o DVD no aparelho e voltei a me sentar. Puxando a beirada do cobertor, eu disse. Ele não é tão ruim assim. Jeremia me olhou de um jeito indignado. Ele é, e você sabe. Com acha que ele é Deus ou alguma coisa assim. Seu irmão também. É que seu pai é tão diferente do nosso, falei, defensivamente. Seu pai leva vocês para pescar, e também joga futebol com vocês. Nosso pai não faz esse tipo de coisa. Ele gosta de xadrez. Ele deu de ombros. Eu gosto de xadrez. Eu não sabia disso. Eu também gostava. Meu pai havia me ensinado a jogar quando eu tinha sete anos. E sabia jogar relativamente bem. Nunca tinha entrado em um clube de xadrez, muito embora eu até tivesse vontade. Clube de xadrez era coisa de gente que tira a meleca do nariz. Era assim que Taylor os chamava. E Conrad também gosta de xadrez, disse Jeremia. Ele só tenta ser o que nosso pai quer. E o negócio é que acho que ele nem gosta de futebol, não como eu. Ele só é bom nisso, assim como em tudo que faz. Não podia dizer nada depois disso. Conrad era mesmo bom em tudo que fazia. Apanhei um bocado de batatinhas e as meti na boca, para não ter que dizer nada. Um dia vou ser melhor do que ele, disse Jeremia. Eu não achava que isso fosse possível. Conrad era bom demais. Sei que gosta de Conrad, disse Jeremia de repente. Engolia as batatas. Elas subitamente ficaram com gosto de ração de coelho. Não gosto, não, neguei. Não gosto de Conrad. Gosta, sim, disse ele. E seu olhar me pareceu de quem sabe do que está falando, de quem entende tudo. Conte a verdade. Nada de segredos, lembra? Nada de segredos era uma coisa que Jeremia e eu já dizíamos há muito tempo. Era uma tradição. Do mesmo modo que Jeremia beber meu leite doce de cereal era tradição. Só uma das coisas que dizíamos um ao outro quando estávamos sozinhos. Não, eu não gosto dele, insisti. Gosto dele como amigo. Não penso nele desse jeito. Pensa, sim. Olha para ele como quem o ama. Eu não podia aguentar mais aquele olhar onisciente dele. Respondi, irritada. Só acha isso porque tem inveja de tudo que Conrad faz. Não tenho inveja. Eu só queria ser tão bom quanto ele, disse ele, baixinho. Depois arrotou e ligou o DVD player. O negócio é que Jeremia estava certo. Eu amava Conrad, sim. É. Também sabia qual tinha sido o momento exato em que comecei a sentir isso. Conrad se levantou cedo para fazer um café da manhã de dia dos pais atrasado, só que o senhor Fischer não tinha conseguido vir na noite anterior, e não estava presente no dia seguinte, como deveria. Conrad fez o café da manhã mesmo assim, e tinha 13 anos e cozinhava muito mal, mas todos nós comemos o que ele fez. Enquanto via servindo aqueles ovos com consistência de borracha ao mesmo tempo em que disfarçava a sua tristeza, pensei comigo mesma, eu vou amar esse menino para sempre. Capítulo 42 Ele tinha ido correr na praia, uma coisa que tinha começado recentemente. Eu sabia porque o observei da janela duas manhãs seguidas. Ele estava de short de ginástica e camiseta, o suor havia formado um círculo no meio das suas costas. Tinha saído mais ou menos uma hora antes. Eu tinha visto quando ele tinha saído, e agora ele estava voltando para casa. Fui até a varanda, sem nenhum plano na cabeça. Só sabia que o verão estava quase acabando. Logo seria tarde demais. Nós nos afastaríamos, e eu nunca teria dito nada a ele. Jeremia tinha posto as cartas na mesa. Agora era minha vez. Eu não podia passar mais um ano inteiro sem contar a ele. Morria de medo de mudanças, de que qualquer coisa virasse nossa pequena canoa de verão, mas Jeremia já havia feito isso e, no entanto, continuávamos vivos. Ainda éramos Belli e Jeremia. Eu precisava fazer isso, precisava lhe contar, porque não contar iria acabar comigo. Não dava para continuar alimentado um desejo por alguma coisa, por alguém, que podia ou não retribuir esse sentimento. Eu precisava ter certeza. Era agora ou nunca. Ele não ouviu eu me aproximando pelas suas costas. Estava abaixado, desamarrando os tênis. Corad, chamei. Ele não me ouviu, então repeti mais alto. Corad. Ele ergueu os olhos, assustado. Depois ficou de pé. Oi? Pegar Corad desarmado era bom sinal. Ele tinha um milhão de muros de proteção. Se eu simplesmente começasse a falar, ele talvez não tivesse tempo de erguer mais um muro. Apertei os lábios e comecei. Disse as primeiras palavras que me ocorreram, aquelas que já guardava no coração desde o início. Disse? Eu te amo desde que tinha dez anos. Ele ficou me olhando. Você é o único em quem sempre pensei. Durante minha vida inteira, sempre amei você. Você me ensinou a dançar, veio me salvar quando eu nadei para muito longe no mar. Lembra disso? Ficou comigo, me empurrando de volta à praia, dizendo o tempo todo, estamos quase chegando, e acreditei. Acreditei porque era você quem estava dizendo aquilo, e eu acreditava em tudo que você dizia. Comparados a você, os outros todos são genéricos, até Kahn. E eu detesto genéricos. Sabe disso. Sabe tudo sobre mim, até isso, que eu te amo. Esperei, parada diante dele. Estava sem fôlego. Sentia-me como se meu coração fosse explodir, de tão cheio que estava. Puxei os cabelos para cima, formando um rabo de cavalo com a mão, e o segurei assim, ainda esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Tive a impressão de que se passaram um milhão de anos até ele abrir a boca e falar. Mas não devia. Não sou a pessoa certa pra você. Sinto muito. E ficou nisso. Soltei todo o ar dos pulmões e olhei para ele, muito séria. Não acredito, reclamei. Você também gosta de mim? Eu sei. Tinha visto como ele olhava para mim quando eu estava com Kahn, tinha visto com meus próprios olhos. Não como você quer que eu goste, disse ele. Suspirou, e assim, tristonho, como se sentisse pena de mim, prosseguiu. Você ainda é tão nova, Belle. Não sou mais criança. Você queria que eu fosse, para não ter que enfrentar o problema. É por isso que passou o verão inteiro aborrecido comigo, protestei, falando mais alto. Você gosta de mim? Admita. Você está maluca, disse ele, rindo um pouco ao se afastar de mim. Mas não daquela vez. Eu não ia deixar ele escapar assim tão facilmente. Já estava cansada daquele comportamento sorombático de James Dean. Ele gostava de mim. Eu sabia. E ia obrigá-lo a me dizer. Segurei-o pela manga da camisa. Admita. Você ficou zangado quando comecei a namorar caminho. Queria que eu ainda fosse sua pequena admiradora. O quê? Disse ele, sacudindo o braço, para se soltar. Belle, deixa de falar besteira. O mundo não gira em torno de você. Minhas faces ficaram vermelhas e senti o calor sob a minha pele. Era como uma queimadura de sol multiplicada por um milhão. É, exatamente, porque o mundo gira em torno de você, certo? Você não faz ideia do que está dizendo, disse ele. Havia um tom de aviso com sua voz, mas não parei para ouvir. Estava zangada demais. Finalmente estava dizendo o que eu realmente pensava, e não havia mais como voltar atrás. Fiquei na frente dele, insistindo. Não ia deixá-lo fugir daquela vez. Você só quer me manter por perto, certo? Para eu ficar correndo atrás de você, e você poder ficar todo convencido. E, quando começo a superar, você me puxa de volta. Você é doido. Mas agora estou te avisando, Conrad. Isso acabou. Ele falou rispidamente. Como assim? Meus cabelos voaram, fustigando meu rosto, quando me virei para recuar, encarando. Acabou. Não vai mais poder me manipular. Não vou ser mais sua amiga, nem sua admiradora, nem nada. Já chega. A boca dele retorceu-se. O que você quer de mim? Já tem seu namoradinho para brincar, agora, lembra? Balancei a cabeça e recuei de novo, me afastando dele. Não é bem assim, respondi. Ele tinha entendido tudo errado. Não era o que eu estava tentando fazer. Ele é que tinha passado a vida inteira dele até ali me atraindo de volta, a minha vida inteira. Ele sabia como eu me sentia, e mesmo assim me deixava malo. Ele queria que eu o amasse. Conrad deu um passo na minha direção. Em um minuto, você gosta de mim. Depois do Khan. Conrad fez uma pausa. E depois do Jeremia. Não é mesmo? Quer tudo ao mesmo tempo. Cala a boca. Gritei. Você é que anda fazendo joguinhos, Belly. Ele estava tentando ficar calmo, mas seu corpo estava contraído, como se todos os músculos estivessem tão tensos quanto as cordas daquele violão ridículo dele. Você se comportou como um idiota o verão inteiro. Só pensa em si mesmo. Seus pais estão se divorciando. E daí? Os pais se divorciam. Não é desculpa para tratar mal os outros. Ele virou a cabeça para o outro lado, bruscamente. Calhe a boca. Falou, seu maxilar tenso. Eu tinha conseguido. Estava obrigando Conrad a reagir. Susana estava chorando outro dia por sua causa. Mal conseguiu sair da cama. E você, se importa com isso? Tem ideia de como está sendo egoísta? Conrad avançou para mim, chegando tão perto que nossos rostos quase se tocaram, como se ele pretendesse ou me bater ou me beijar. Ouvi meu coração batendo nos ouvidos. Estava tão furiosa que quase desejei que ele me batesse. Mas sabia que ele nunca faria isso. Ele agarrou meus braços e me sacudiu. Depois me soltou tão subitamente quanto tinha começado. Senti lágrimas querendo começar a brotar nos olhos, porque, por um segundo, tinha pensado que ele ia... Me beijar. Estava chorando quando Jeremia chegou. Jeremia estava fora, trabalhando na piscina, e seus cabelos ainda estavam molhados. Eu nem mesmo tinha ouvido o carro dele chegando. Ele deu uma olhada em nós, e viu que alguma coisa estava acontecendo. Quase pareceu com medo. E aí ficou irritado, dizendo. Que merda é essa? Conrad, qual o seu problema? Conrad olhou, zangado. Não deixe ela chegar perto de mim. Não estou a fim de falar desse assunto agora. Estremeci. Era como se ele realmente tivesse me dado uma bofetada. Pior do que isso, até. Ele começou a se afastar, e Jeremia agarrou o braço dele. Mas você precisa começar a falar disso, cara. Deixa de grosseria. Para de descontar sua raiva em todo mundo. Para de atormentar Belle. Eu tremi. Será que tudo aquilo estava acontecendo por minha causa? Durante todo o verão, o mau humor do Conrad, trancado no quarto, será que tinha sido por minha causa? Teria sido mais do que simplesmente o divórcio dos pais? Será que ele estava transtornado assim porque tinha me visto com outra pessoa? Conrad tentou se livrar do irmão. Por que é que você não para de me atormentar? Que tal se tentasse fazer isso? Mas Jeremia não o soltou. Continuou falando. Nós passamos o verão inteiro deixando você fazer o que queria. Você ficou só enchendo a cara, mal-humorado feito um bebezinho. Você é o mais velho, lembra? O irmão mais maduro? Aja conforme o esperado, seu idiota. Veja se age como um homem e cuida do que lhe diz respeito. Sai da minha frente, gruniu Conrad. Não. Jeremia chegou mais perto dele, até seus rostos ficarem a apenas centímetros um do outro, exatamente como o meu e o do Conrad tinham estado nem quinze minutos antes. Conrad respondeu, em tom ameaçador. Estou avisando, Jeremia. Os dois pareciam cachorros zangados, grunhindo, cuspindo e cercando um ao outro. Tinham se esquecido de que eu estava ali. Eu me senti como se estivesse assistindo a uma cena que não devia ver, como uma espiã. Quis tapar os ouvidos. Eles nunca tinham se comportado assim um com o outro durante todo o tempo em que os conhecera. Podiam discutir de vez em quando, mas nunca tinham se enfrentado assim, nenhuma vez. Eu sabia que devia ir embora, mas não tive coragem. Só fiquei ali parada, assistindo a tudo, apertando os braços dobrados junto ao peito. Você é igualzinho ao papai, sabia? Gritou Jeremia. E foi aí que eu vi que nada daquilo me dizia respeito. Não era algo em que eu poderia participar. Era alguma coisa que eu não sabia. Conrad empurrou Jeremia para trás, com ódio, e Jeremia o empurrou de volta. Conrad tropeçou e quase caiu, e quando se levantou, deu um soco na cara do Jeremia. Acho que gritei. Eles depois passaram a se agarrar, lutaram com o outro, dando golpes, soltando palavrões, respirando com força. Derrubaram a jarra grande de chá gelado da Susana, e ela rachou. O chá se esparramou por toda a varanda. Havia sangue na areia. Eu não sabia de quem era. Eles continuaram brigando, sobre o vidro quebrado, embora Jeremia estivesse para perder os chinelos. Algumas vezes eu disse parem com isso. Mas eles não davam ouvidos. Eram muito parecidos. Eu nunca tinha notado como eram parecidos. Mas ali pareciam irmãos. Ficaram lutando até que, de repente no meio da confusão, minha mãe apareceu. Acho que tinha passado pela outra porta de tela. Não sei como, ela simplesmente apareceu. Separou os dois com uma força bruta incrível, do tipo que só as mães têm. Mantendo-os separados com uma das mãos no peito de cada um, ela disse. Vocês dois precisam parar com isso. E em vez de parecer zangada, parecia triste. Parecia estar a ponto de chorar, e minha mãe nunca chorava. Estavam respirando com força, sem olhar um para outro. Mas estavam conectados, os três. Eles compreendiam algo que eu não entendia. Eu estava só parada ali, testemunhando tudo. Era como no dia em que eu tinha ido à igreja com Taylor, e todos sabiam as letras dos cânticos, mas eu não. Eles erguiam os braços bem alto e balançavam de um lado para o outro, entoando as músicas de cor, e eu me senti uma intrusa. Vocês sabem, não sabem. Disse minha mãe, deixando as mãos caírem. Jeremia inspirou profundamente, e vi que ele estava se contendo, tentando não chorar. Seu rosto já estava começando a ficar roxo. Conrad, porém, tinha no rosto uma expressão indiferente, distante. Como se não estivesse ali. Até que ele mudou de expressão, e de repente pareceu ter oito anos. Eu olhei para trás e vi Susana de pé à porta. Ela estava de vestido largo de algodão, parecendo muito frágil. Sinto muito, disse ela, erguendo as mãos, sem saber o que fazer. Ela avançou para os meninos, hesitante, e minha mãe se afastou. Susana ergueu os braços e Jeremia na mesma hora se atirou entre eles, e embora fosse bem maior que ela, parecia pequeno. O sangue que escorria do seu rosto manchou a frente do vestido dela, mas eles não se afastaram. Ele chorou como eu nunca o havia ouvido chorar desde que Conrad tinha acidentalmente fechado a porta do carro em cima da sua mão, anos atrás. Conrad tinha chorado tanto quanto Jeremia naquele dia, mas agora ele não estava chorando. Deixou Susana lhe acariciar os cabelos, mas não chorou. Bele, vamos, disse minha mãe, pegando minha mão. Fazia muito tempo que não fazia isso. Como uma menininha, eu a segui até o interior da casa. Subimos até seu quarto. Ela fechou a porta e se sentou na cama. Eu me sentei ao seu lado. O que está havendo? Perguntei a ela, hesitante, procurando em seu rosto algum tipo de resposta. Ela pegou minhas mãos e a segurou com força, como se ela é que estivesse querendo que eu segurasse as dela, não o contrário. E aí disse. Bele, Susana está doente de novo. Fechei os olhos. Deu para ouvir o barulho do mar em torno de mim, era como segurar uma concha muito perto do ouvido. Não era verdade. Não era verdade. Eu estava em todos os lugares, menos ali, naquele momento. Estava nadando sob um céu estrelado, estava na escola, na aula de matemática, na minha bicicleta, na trilha atrás da nossa casa. Eu não estava ali. Aquilo não estava acontecendo. Ai, meu feijãozinho, suspirou minha mãe. Precisa abrir os olhos. Precisa escutar. Eu não queria abri-los. Não queria escutar. Nem mesmo estava ali. Ela está doente. Já está doente faz algum tempo. O câncer voltou. E agora é agressivo. Se espalhou para o fígado. Abriu os olhos e recolhia as mãos para longe das mãos dela. Para com isso. Ela não está doente. Está bem. Ainda é Susana. Meu rosto estava molhado, e eu nem mesmo sabia quando tinha começado a chorar. Minha mãe balançou a cabeça, umedeceu os lábios. Tem razão. Ela ainda é Susana. Faz tudo do seu jeito. Não queria que vocês soubessem. Queria que este verão fosse, perfeito. A voz ficou pesada quando ela disse perfeito. Como um fio de nylon, ela se prendeu em sua garganta, e também surgiram-lhe lágrimas nos olhos. Então ela me puxou para si, me abraçou com força e me balançou. E eu deixei. Mas eles sabiam, só o sei. Todos sabiam menos eu. Só eu é que não sabia, e amo Susana mais do que qualquer um de vocês. O que não era verdade, eu sabia. Jeremia e Conrad é que a amavam mais. Mas parecia verdade. Queria dizer a minha mãe que não importava, que Susana também tinha tido câncer da última vez e agora estava bem. Ela iria melhorar. Mas, se eu dissesse isso em voz alta, seria como admitir que ela realmente tinha câncer, que tudo aquilo estava acontecendo. E não consegui. Naquela noite eu chorei deitada na cama. Meu corpo inteiro doía. Abri as janelas do meu quarto e me deitei de novo, no escuro, só escutando o mar. Desejei que a maré me levasse e nunca mais me trouxesse de volta. Perguntei-me como Conrad estaria se sentindo, como Jeremia se sentia. Como minha mãe se sentia. Parecia que o mundo estava acabando e nada nunca mais ia ser como antes. Estava, e não seria mesmo. Capítulo 43 Quando éramos pequenos e a casa estava cheia, lotada de gente, como meu pai e o Sr. Fischer e outros amigos, Jeremia e eu dormíamos na mesma cama, assim como Conrad e Steven. Minha mãe sempre vinha ajeitar nossas cobertas e nos colocar para dormir. Os meninos fingiam que eram velhos demais para isso, mas eu sabia que gostavam tanto quanto eu. Era a sensação de estar enroladinho nas cobertas e confortável, como se fossemos o recheio de uma panqueca. Eu ficava deitada ouvindo a música que vinha da saia, e Jeremia e eu contávamos histórias assustadoras um para outro até dormirmos. Ele sempre dormia primeiro. Eu tentava beliscá-lo para que acordasse, mas nunca funcionava. A última vez em que isso aconteceu deve ter sido a última vez em que me senti realmente, completamente segura neste mundo. Como é se tudo estivesse no seu lugar, tudo estivesse bem. Na noite do dia em que os garotos brigaram, bati à porta do Jeremia. Entra, disse ele. Estava deitado na cama de olhos pregados no teto, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Suas faces estavam molhadas e seus olhos pareciam úmidos e vermelhos. Seu olho direito estava roxo acinzentado, já inchando. Assim que ele me viu, esfregou os olhos com as costas da mão. Oi, falei. Posso entrar? Ele se sentou. Pode, sim. Fui até a cama dele e me sentei na beirada dela, com as costas apoiadas na parede. Sinto muito mesmo, comecei. Tinha praticado o que dizer, como iria dizer, para ele saber como eu estava triste. Por tudo. Mas aí comecei a chorar e estraguei tudo. Ele estendeu o braço e massageou meu ombro, meio sem jeito. Não conseguia olhar para mim, o que, de certa forma, foi melhor. Não é justo, falei. Depois comecei a soluçar. Jeremia respondeu. Andei pensando nisso o verão inteiro, que esse seria provavelmente o último. Este lugar é o lugar predileto dela, sabe? Eu queria que fosse perfeito para ela, mas Corad estragou tudo. Ele desistiu. Minha mãe está muito preocupada, e ela não devia estar. Não podia se preocupar com nada, nem com ele. Corad é o cara mais egoísta que eu conheço, além do meu pai. Ele também está sofrendo, pensei, mas não disse nada em voz alta, porque não adiantaria. Portanto, resolvi dizer. Queria ter sabido antes. Se estivesse prestando atenção, teria sido diferente. Jeremia balançou a cabeça. Ela não queria que você soubesse. Não queria que nenhum de nós soubesse. Queria que fosse assim, então fingimos. Por ela. Mas queria ter lhe contado. Teria sido mais fácil, sei lá. Ele enxugou os olhos com a gola da camiseta, e vi que ele estava tentando se conter com todas as forças, ser o mais forte. Estendi os braços para abraçá-lo, e ele estremeceu, e aí não conseguiu aguentar mais. Começou a chorar, chorar mesmo, mas de mansinho. Choramos juntos, nossos ombros sacudindo e estremecendo sob o peso daquele fardo. Choramos assim durante muito tempo. Quando paramos, ele me soltou e enxugou o nariz. Chega pra cá, disse eu. Ele chegou mais perto da parede, e estendi as pernas para a frente, ao seu lado. Vou dormir aqui, tá? Mas não era uma pergunta. Jeremia concordou, e dormimos assim, sem trocar de roupa, sobre o edredom. Embora fossemos mais velhos agora, o efeito foi o mesmo de antes. Dormimos com o rosto virado um para o outro, do modo como costumávamos fazer. Acordei cedo, no dia seguinte, quase caindo da cama. Jeremia estava todo esparramado no colchão, roncando. Eu o cobri com o meu lado do edredom, para ele ficar enrolado como se estivesse em um saco de dormir. Depois saí. Voltei para o meu quarto, e estava com a mão na maçaneta quando ouvia a voz do Conrad. Bom dia, disse ele. E na hora percebi que ele tinha me visto saindo do quarto do Jeremia. Virei-me para ele, bem devagar. E ele estava parado ali, de pé, com as mesmas roupas da noite anterior, exatamente como eu. Pareciam amarrotadas, e ele estava oscilando ligeiramente. Ele parecia estar a ponto de vomitar. Você está bêbado? Ele deu de ombros, como se não se importasse, mas seus ombros estavam tensos e rígidos. Malicioso, falou. Não devia ser boazinha para mim agora, como foi com Jeremia esta noite. Abri a boca para me defender, para dizer que nada tinha acontecido, que só tínhamos chorado até dormir. Mas não quis. Conrad não merecia saber de nada daquilo. Você é o cara mais egoísta que eu já conheci, falei devagar e deliberadamente. Pronunciei cada palavra como se fosse uma apunhalada. Nunca tinha sentido tanta vontade de magoar alguém na vida. Mal posso acreditar que pensei que te amava. Seu rosto empalideceu. Ele abriu a boca, depois a fechou. Depois fez isso de novo. Eu nunca tinha visto Conrad ficar sem palavras antes. E aí voltei para o meu quarto. Foi a primeira vez que tinha sido capaz de dizer a última palavra com Conrad. Tinha conseguido. Finalmente tinha me livrado dele. Senti-me livre, mas era uma liberdade comprada a algum preço terrível e odioso. Não foi bom. Será que eu tinha direito de dizer essas coisas a ele, quando ele estava magoado daquele jeito? Será que tinha direito? Ele estava sofrendo, e eu também. Quando voltei para a cama, me cobri e chorei mais um pouco, apesar de ter pensado que não ia conseguir derramar mais nenhuma lágrima. Tudo estava virado de cabeça para baixo. Como eu podia ter passado todo aquele verão pensando só em meninos, em nadar, embronzeado, enquanto Susana estava doente? Como podia ser? Parecia impossível viver sem Susana. Era inconcebível. Eu nem mesmo era capaz de imaginar uma coisa dessas. Não podia imaginar como seria a vida para Jeremia e Conrad. Ela era a mãe deles. Mais tarde, naquela manhã, eu ainda estava na cama. Fiquei dormindo até às onze, e depois continuei deitada. Estava com medo de descer e encarar Susana, medo que ela visse que eu sabia. Por volta do meio-dia, minha mãe entrou no meu quarto sem nem mesmo bater. É hora de acordar, disse ela, olhando a bagunça. Ela pegou um short e uma camiseta e os dobrou contra o peito. Não quero me levantar ainda, respondi, virando-me de bruços. Estava zangada com ela, me sentia traída. Ela devia ter me contado. Devia ter me alertado. Minha vida inteira, eu nunca tinha acreditado que minha mãe fosse capaz de mentir. Mas ela tinha mentido. Todas as vezes em que pensávamos que elas tinham saído para fazer compras, ou que estavam no museu ou fazendo excursões, não estavam em nenhum desses lugares. Estavam em hospitais, em consultas médicas, fazendo exames e tratamentos. Agora eu estava entendendo. Só queria ter percebido antes. Minha mãe se aproximou de mim e se sentou na beirada da cama. Coçou as minhas costas, e a sensação das suas unhas contra a minha pele foi agradável. Vai precisar se levantar, Belly, disse, de mansinho. Ainda está viva, e Susana também. Precisa aguentar firme por ela. Ela precisa de você. Suas palavras fizeram sentido. Se Susana precisava de mim, eu podia fazer alguma coisa. Posso ajudar, falei, virando-me para encará-la. Só não entendo como o Sr. Fischer tem coragem de deixá-la aqui sozinha quando ela mais precisa dele. Minha mãe desviou o olhar, lá para fora, depois o voltou para mim. É assim que Beck quer. E Ada é assim mesmo. Ela manteve uma das mãos sobre uma das minhas bochechas. Não cabe a nós decidir. Susana estava na cozinha fazendo muffins de bluerberry. Estava encostada no balcão, mexendo a massa dentro de uma tigela grande de metal. Estava com mais um daqueles vestidos largos de algodão, os quais percebi que tinha usado o verão inteiro, porque eram folgados. Escondiam a magreza dos seus braços, as clavículas salientes. Ela ainda não tinha me visto, e me senti tentada a fugir antes que ela virasse. Mas não fiz isso. Não podia. Bom dia, Susana, disse, alto demais, num tom falso, diferente do meu. Ela me olhou e sorriu. Já passa de meio-dia. Acho que não é mais bom dia. Então, boa tarde, corrigi, ainda a porta. Está zangada comigo também? Perguntou ela, de bom humor. Mas seu olhar era de preocupação. Nunca conseguiria ficar zangada com você, disse eu, aproximando-me dela pelas costas envolvendo-a. Depois enfiei a cabeça pelo espaço entre o seu pescoço e o ombro. Ela cheirava flores. Susana disse, ainda animada. Vai tomar conta dele, não vai? De quem? E aí senti as faces dela contraindo-se para formar um sorriso. Sabe quem? Vou, murmurei, ainda abraçando-a com força. Ótimo, disse ela, suspirando. Ele precisa de você. Eu não perguntei quem era ele. Não precisava. Susana? Um? Prometa uma coisa para mim. Qualquer coisa. Prometa que nunca vai nos abandonar. Prometo, disse ela, sem hesitar. Suspirei e depois abri os braços. Posso te ajudar com os muffins? Sim, por favor. Eu a ajudei a fazer uma cobertura de farofa de açúcar mascavo, manteiga e aveia. Tiramos os muffins do forno cedo demais, porque não conseguimos esperar, e os comemos enquanto ainda estavam quentes e pegajosos no meio. Comi três. Comi três. Só eu, a quase filha dela. Susana disse. Não deixe de me mandar fotos suas do seu primeiro baile importante, hein? Eu ainda não tinha ido a nenhuma festa da minha escola, nem a bailes de formatura. Ninguém havia me convidado e, para dizer a verdade, não sentia vontade de ir. A única pessoa com quem queria ir não estudava na minha escola. Eu disse a ela. Tudo bem. Vou usar aquele vestido que você comprou para mim no verão passado. Que vestido? Aquele do shopping, o roxo, aquele da briga entre você e mamãe. Você o colocou na minha mala, lembra? Ela franziu o rosto, confusa. Não comprei aquele vestido. Laurel teria um ataque de nervos. Depois sua expressão mudou, e ela sorriu. Sua mãe deve ter voltado e comprado o vestido para você. Minha mãe? Minha mãe nunca faria isso. Mas sua mãe é assim. É típico dela. Mas ela nunca disse, e minha avó sumiu. Nunca tinha sequer imaginado que poderia ter sido a minha mãe quem tinha comprado o vestido para mim. Ela não faria isso. Ela não é assim. Susana estendeu o braço sobre a mesa e pegou minha mão. Você é a menina mais sortuda do mundo por ter a mãe que tem. Saiba disso. O céu estava cinzento e o ar meio gelado. Logo iria chover. A névoa estava tão intensa que levei um minuto para encontrá-lo, mas finalmente o encontrei, mais ou menos a uns 800 metros mais adiante. Ele sempre acabava indo para a praia. Estava sentado, os joelhos encolhidos junto ao peito. Não olhou para mim quando me sentei ao seu lado. Estava de olhos fixos no oceano. Seus olhos eram verdadeiros abismos, tristes e sem vida, como se fossem órbitas vazias. Não havia nada neles. O menino que eu pensava que conhecia tão bem tinha desaparecido. Ele parecia muito perdido, sentado ali. Senti aquele ímpeto antigo, aquela atração gravitacional, aquele desejo de habitar nele, como se, em qualquer lugar onde ele estivesse neste mundo, eu soubesse onde estava, e fosse capaz de encontrá-lo. Encontrá-lo e levá-lo de volta. Tomar conta dele, exatamente como Susana queria. Falei primeiro. Sinto muito. Sinto muitíssimo mesmo. Queria ter entendido antes. Por favor, pare de falar, disse ele. Desculpe, murmurei, começando a me levantar. Estava sempre dizendo alguma coisa errada. Não vá embora, disse Conrad, e seus ombros cederam. Seu rosto também. Ele o escondeu nas mãos e voltou a ter cinco anos de idade. Nós dois voltamos. Estou com tanta raiva dela, disse, cada palavra saindo dele como uma lufada de ar concentrado. Ele abaixou a cabeça, os ombros caídos, curvados. Finalmente estava chorando. Eu o vi chorar em silêncio. Senti como se estivesse me intrometendo em um momento particular, um que ele jamais me deixaria testemunhar se não estivesse sofrendo. O velho Conrad gostava de manter o controle o tempo todo. Aquele velho impulso, a maré que me puxava para ele. Vivia me deixando levar por essa correnteza, a do primeiro amor, que era o controle. O primeiro amor vivia me obrigando a voltar aquilo, a ele. Ele ainda me tirava o fôlego só por estar ao meu lado. Na noite anterior, eu estava mentindo para mim mesma, pensando que tinha me libertado, que tinha me livrado dele. Nada que ele fizesse ou dissesse iria me fazer abandoná-lo. Fiquei me perguntando se seria possível afastar o sofrimento de alguém com beijos. Por que eu queria fazer isso, afastar toda a tristeza dele, consolá-lo, fazer o menino que eu conhecia voltar? Estendi o braço, toquei-lhe a nuca. Ele abaixou a cabeça bruscamente, um movimento mínimo, mas eu não afastei a mão. Deixei-a ali, acariciando seus cabelos, um depois, sustentando-lhe a parte de trás da cabeça com a mão, puxei-o para mim, e o beijei. A princípio só de leve, mas depois ele começou a retribuir o beijo, e começamos a nos beijar. Seus lábios eram quentes e carentes. Ele precisava de mim. Minha cabeça ficou de um branco cegante, e eu só conseguia pensar. Estou beijando Conrad Fischer, e ele está me beijando também. Susana estava morrendo, e eu ali, beijando Conrad. Ele foi o primeiro a se afastar. Desculpe, disse ele, sua voz rouca e áspera. Toquei meus lábios com as pontas dos dedos. Pelo quê? Falei, sem conseguir recuperar o fôlego. Não pode ser assim. Ele parou, depois recomeçou. Eu penso em você. Você sabe disso. É que não consigo. Você pode simplesmente ficar aqui comigo? Concordei, apenas balançando a cabeça. Estava com medo de abrir a boca. Peguei sua mão e a apertei, e isso me pareceu a coisa mais certa que eu já tinha feito em muito tempo. Ficamos ali sentados na areia, de mãos dadas, como se fosse alguma coisa que sempre tínhamos feito. Começou a chover, a princípio de leve. As primeiras gotas bateram na areia, e os grãos se aglutinaram, começaram a deslizar como contas. Depois a chuva começou a cair com mais força, e senti vontade de me levantar e voltar para casa, mas percebi que Conrad não queria. Então fiquei ali com ele, segurando a sua mão, sem dizer nada. O resto do mundo me parecia extremamente distante, um só existíamos nós dois. Capítulo 44 Perto do final do verão, tudo começou a ficar mais lento, e deu para sentir que estava para acabar. Era como nos dias em que éramos dispensados de ir à escola por causa da neve. Uma vez, por causa de uma nevasca intensa, passamos duas semanas inteiras em casa. Depois de algum tempo, a gente simplesmente sente vontade de sair, nem que seja para ir à escola. O mesmo acontecia na casa de veraneio. Até mesmo o paraíso pode ser sufocante. Sentar na praia sem fazer nada é bom até começar a ficar chato, e aí a gente sente vontade de voltar para casa. Eu me sentia sempre assim uma semana antes de nós voltarmos da praia. E depois, naturalmente, quando chegava a hora de ir embora, nunca sentia vontade de ir que iria ficar lá para sempre. Era um beco sem saída, uma verdadeira contradição. Porque assim que a gente se sentava dentro do carro e se afastava da casa de praia, eu só sentia vontade de pular e voltar correndo para lá. Cam me ligou duas vezes. Não atendi nenhuma delas. Deixei que a caixa postal atendesse. Da primeira vez que ele ligou, não deixou o recado. Da segunda vez, disse, Oi, é Cam. Espero que consiga te ver antes de irmos embora. Mas se não der, queria dizer que foi mesmo muito legal ficar com você. É isso. Me liga se quiser. Não sabia o que dizer a ele. Eu amava Conrad, e provavelmente sempre a Maria. Passaria a vida inteira amando-o, de um jeito ou de outro. Talvez me casasse, talvez tivesse uma família, mas não ia importar, porque uma parte do meu coração, a parte onde o verão vivia, sempre pertenceria a Conrad. Como eu ia dizer essas coisas a Cam? Como lhe diria que ele também morava num cantinho do meu coração? Ele tinha sido o primeiro garoto a me dizer que eu era linda. Isso com certeza importava. Mas eu não ia dizer nada disso a ele. Então fiz a única coisa que me ocorreu fazer. Não toquei no assunto. Não liguei para ele. Com Jeremia foi mais fácil. Ele não criou o caso. Me deixou livre. Fingiu que nada tinha acontecido, que ele não tinha dito nenhuma das coisas que disse na sala de estar. Continuou contando piadas e me chamando de Belizinha, daquele jeito só dele. Finalmente consegui entender Conrad. Quero dizer, entender porque ele não queria falar de nós. Eu também não queria. Só queria passar cada segundo disponível na casa, com Susana. Absorver o verão até a última gota e fingir que aquele era igual a todos os outros que tinham vindo antes. Só queria isso. Capítulo 45 Eu detestava o último dia antes da nossa partida porque era dia de limpeza e, quando éramos menores, não permitiam que fossemos à praia nenhuma vez, para não trazermos mais areia para dentro. Lavávamos todos os lençóis e varríamos areia do assoalho, guardávamos todas as pranchas de bodyboard e boias no porão, limpávamos a geladeira e preparávamos sanduíches para a viagem de volta. Minha mãe era quem coordenava esse dia. Era ela quem insistia para que a gente fizesse tudo perfeito. Para a casa ficar pronta para o próximo verão, dizia. O que ela não sabia era que Susana mandava faxineiras virem limpar a casa depois que saíamos e antes de voltarmos. Uma vez surpreende Susana ligando para a firma, marcando o dia para a limpeza, ela tapou o local do telefone com a mão e murmurou, num tom culpado, não conte a sua mãe, hein? Concordei. Era um segredo entre nós e eu gostava disso. Minha mãe gostava de fazer limpeza, acredite se quiser, e não gostava que faxineiras nem caseiras fizessem o que ela considerava trabalho nosso. Dizia. Você pediria a outra pessoa para escovar seus dentes ou amarrar os seus cadarços, assim sem motivo? A resposta era não. Não se preocupem muito em limpar toda a areia, cochichava Susana quando me viu varrendo a cozinha pela terceira vez. Continuei varrendo mesmo assim. Eu sabia o que minha mãe diria se sentisse que tinha restado um grãozinho sequer. Naquela noite, no jantar, comemos tudo o que tinha sobrado na geladeira. Essa era a tradição. Minha mãe pôs no forno duas pizzas congeladas, esquentou lomene e arroz frito, fez uma salada de aipo e tomates. Também havia sopa de marisco e meia costela, mas a maionese de batata da Susana que já estava guardada fazia uma semana. Ninguém estava afim de consumir aquele buffet de comida passada. Mas comemos. Sentamos ao redor da mesa da cozinha e ficamos tirando um pouquinho de cada prato coberto com papel alumínio. Conrad ficou o tempo todo me olhando disfarçadamente e, quando eu retribuía, ele desviava os olhos. Senti vontade de lhe dizer que eu não ia fugir. Ficamos calados até Jeremia romper o silêncio como se rompe a crosta de um creme brulê, dizendo Essa maionese está com gosto de mau hálito. Acho que você deve ter mordido o seu lábio, disse o Conrad. Todos nós rimos e ficamos aliviados. Por podermos rir. Por não sentirmos só tristeza. Aí Conrad continuou. Esta costela está mofada. E todos nós começamos a rir de novo. Parecia que não dava uma gargalhada há um tempão. Minha mãe revirou os olhos. Será que vai morrer se comer só um pouquinho de mofo? Raspa o mofo. Me dá essa costela. Eu como. Conrad ergueu as mãos como se estivesse se rendendo e depois espetou a costela com o garfo e a deixou no prato da minha mãe cheio de cerimônia. Bom apetite, Laurel. Você mimou demais esses meninos, Beck, acusou minha mãe e aí tudo pareceu normal, como qualquer outra noite anterior. Belle foi criada à base de sobras de comida, não? Feijãozinho? É, sim, concordei, era uma criança negligenciada que só comia comida velha que ninguém mais queria. Minha mãe conteve um sorriso e empurrou a maionese para mim. Eu os mimo, sim, reconheceu Susana, tocando o ombro do Conrad, a face do Jeremia. Eles são uns anjos. Por que não deveria? Os dois garotos entreolharam-se, cada um de um lado da mesa, um segundo. Depois Conrad falou. Eu sou um anjo. Eu diria que Jeremia está mais para querubim. Estendendo o braço, arrepiou os cabelos do irmão, com força. Jeremia deu um tapa na mão de Conrad. Ele não é anjo nada. É o diabo, disse ele. Era como se a briga entre eles nunca tivesse acontecido. Os meninos eram assim, brigavam, depois esqueciam. Minha mãe espetou a costela do Conrad, examinou-a e depois a deixou novamente no prato. Não dá para comer isso, disse ela, suspirando. Mofo não mata, declarou Susana, rindo e afastando o cabelo dos olhos. Ela ergueu o garfo no ar. Sabem o que mata? Todos voltamos os olhos para ela. Câncer, disse ela, triunfante, com a cara mais inexpressiva de jogador de pôquer que jamais houve na face da terra. Ficou quatro segundos assim antes de ter um acesso de riso. Passou a mão pelos cabelos de Conrad até ele finalmente sorrir. Percebi que ele não queria, mas sorriu. Por ela. Escutem, disse ela. É o seguinte, estou indo ao acupunturista, tomando remédio, ainda estou lutando da melhor forma possível. Meu médico disse que essa altura é o melhor que posso fazer. Eu me recuso a envenenar mais o meu corpo ou a passar mais tempo do que já passei em hospitais. Quero ficar aqui com as pessoas que amo. Certo? E olhou para todos. Certo, concordamos, mesmo que não estivesse certo, de modo algum. Não estaria certo, jamais. Suzana continuou. Se eu for dançar uma dança lenta no além, não quero parecer que passei minha vida inteira no hospital. Pelo menos quero estar bronzeada. Quero ficar tão morena quanto Belle. E apontou com o garfo para mim. Beck, se quer se bronzear tanto quanto Belle, vai precisar de mais tempo. Não se consegue isso em um verão só. Minha filha não nasceu morena, levou anos para ficar assim. E você ainda não está preparada, disse minha mãe, de um jeito muito franco, muito lógico. Suzana ainda não estava preparada. Nenhum de nós estava. Depois do jantar, todos nos separamos para fazer as malas. A casa ficou silenciosa, silenciosa demais. Fiquei no meu quarto, embalando roupas, meus tênis, meus livros. Até a hora de colocar meu maio na mala. Ainda não queria fazer isso. Queria nadar mais uma vez. Vesti meu maiô e escrevi dois bilhetes, um para Jeremia e outro para Conrad. Mergulho da meia-noite. Na piscina, em dez minutos. Enfiei um bilhete debaixo de cada porta e depois corri para baixo, tão rápido quanto pude. a toalha flutuando atrás de mim como uma bandeira. Não podia deixar o verão terminar assim. Só íamos sair daquela casa depois de ter um momento bom, todos juntos. A casa estava às escuras, mas saí sem acender as luzes. Não precisava. Sabia o caminho de cor. Mergulhei direto na piscina. Simplesmente me joguei de barriga. O último mergulho do verão, talvez o último que daria naquela casa. O luar estava brilhante e esbranquiçado, e, enquanto esperava os meninos, boiei de costas contando estrelas e ouvindo o marulhar do oceano. Quando a maré estava baixa assim, ela sussurrava e gorgolejava, parecendo uma canção de Ninar. Desejei poder ficar ali para sempre, curtindo aquele momento. como em um desses globos plásticos com neve artificial dentro, um pequeno instante congelado no tempo. Eles saíram juntos, os meninos da Beck. Acho que se encontraram na escada. Estavam ambos de calção de banho. Foi então que me dei conta que Conrad tinha passado o verão inteiro sem vestir os calções de banho, que desde o primeiro dia em que nadamos na piscina, ele não tinha mais mergulhado. E Jeremia só havia nadado no mar comigo uma ou duas vezes. Tinha sido um verão em que quase não nadamos, apenas eu tinha nadado com um cão, ou sozinha. Esse pensamento me fez sentir inexplicavelmente triste, pois me lembrei de que aquele podia ser o nosso último verão, e nós mal tínhamos nadado juntos. Olá, cumprimentei-os, ainda boiando de costas. Conrad mergulhou o dedão na água. Está meio frio para nadar, não? Franguinho, falei, imitando um cacarejo, bem alto. Pula logo e acaba com isso. Eles se entreolharam. Depois Jeremia disparou e mergulhou, com as pernas encolhidas junto ao corpo, e Conrad logo seguiu. Eles fizeram água espirrar para todos os lados, e engoli uma tonelada de água porque estava sorrindo, mas não me importei. Nadamos até o lado mais fundo e depois bati os pés para poder ficar à tona. Conrad estendeu o braço e empurrou minha franja para o lado para tirar os cabelos dos meus olhos. Foi um gesto rápido, mas Jeremia viu e nos deu as costas, nadando mais para perto da beirada da piscina. Por um segundo, fiquei triste, mas de repente, do nada, me lembrei de uma coisa, impressa no meu coração como numa página de livro. Ergui os braços e rodopiei como uma bailarina aquática, recitando, enquanto rodopiava. Maggie, Millie e Molly e Mai foram até a praia. Um dia, brincar. E Maggie achou uma concha que cantava. Tão docemente que ela não conseguia se lembrar de seus problemas. E Millie ficou amiga de uma estrela perdida cujos raios eram cinco langues dos dedos. Jeremia sorriu. E Molly foi perseguida por um monstro horrível que corria de lado, borbulhando borbulhas. E Mai voltou para casa com uma pedra redonda. Tão pequena como um mundo e tão grande quanto a solidão. Juntos, Corad também, cantamos. Pois seja o que for que percamos, como um você ou um eu, sempre encontraremos a nós mesmos no mar. E então fez-se um silêncio entre nós, ninguém disse mais nada. Era o poema predileto da Suzana, ela o havia ensinado a nós, as crianças, havia muito tempo. Estávamos fazendo uma daquelas excursões pela natureza que ela organizava e nas quais apontava conchas e águas vivas. Naquele dia marchamos pela praia, de braços dados, recitando o poema tão alto que acho que acordamos os peixes. Conhecíamos aquele poema como o juramento à bandeira, de core salteado. Talvez este seja o nosso último verão aqui, falei, de repente. De jeito nenhum, disse Jeremia, boiando até perto de mim. Corad vai para a faculdade neste outono, e você tem colônia de férias de futebol, lembrei. Embora Corad ir para a faculdade e a colônia de férias de futebol do Jeremia durante duas semanas não tivessem nada a ver com o verão seguinte. Eu não disse o que todos estávamos pensando, que Suzana estava doente e talvez nunca melhorasse, e ela era o elo que nos unia. Corad sacudiu a cabeça. Não importa. Sempre vamos voltar. E aí imaginei, por um momento, se ele estaria falando dele e de Jeremia. Foi quando ele completou. Todos nós. Ficamos calados de novo, e nesse instante tive uma ideia. Vamos fazer um redemoinho. Disse, batendo palmas. Você é uma criançona, disse Corad, sorrindo para mim e sacudindo a cabeça. Pela primeira vez, não fiquei chateada quando ele me chamou de criança. Parecia até um elogio. Boiei até o meio da piscina. Venham, meninos. Eles nadaram até onde eu estava, e fizemos um círculo, começando a correr tão rápido quanto podíamos. Mais depressa. Gritou Jeremia, rindo. Depois paramos, relaxamos o corpo e deixamos o redemoinho que tínhamos feito nos pegar. Inclinando a cabeça para trás, deixei a correnteza me levar. Capítulo 46 Quando ele me ligou, não reconheci sua voz, em parte porque não estava esperando a ligação, e em parte porque estava meio dormindo. Ele disse, Estou no meu carro, a caminho da sua casa. Posso te ver? Era meia-noite e meia. Boston ficava cinco horas e meia de distância. Ele tinha passado a noite toda na estrada. Queria me ver. Eu lhe disse para estacionar na rua, que eu iria até ele, na esquina, depois que minha mãe tivesse ido para a cama. Ele disse que ia me esperar. Apaguei as luzes e esperei, à janela, que ele se aproximasse e desse para eu ver as luzes traseiras do carro. Assim que vi o carro, senti vontade de sair correndo lá para fora, mas tive que me segurar. Ainda podia ouvir minha mãe fazendo ruídos no quarto, e sabia que ela lia na cama durante pelo menos meia hora antes de adormecer. Era como uma tortura, saber que ele estava lá fora me esperando, sem poder ir ao seu encontro. No escuro, coloquei o cachecol e o gorro que a minha avó fez para mim e me deu de presente de Natal. Depois fechei a porta e percorri o corredor na ponta dos pés até o quarto da minha mãe, encostando a orelha na porta. A luz estava apagada e a ouvi roncando de leve. Steven nem mesmo estava em casa ainda, o que para mim é uma sorte, porque ele tem o sono leve como o do nosso pai. Minha mãe finalmente adormeceu, a casa está silenciosa, imóvel. Nossa árvore de Natal não foi desmontada ainda. Deixamos as luzes acesas durante a noite inteira, porque isso nos faz sentir como se ainda fosse Natal, como se a qualquer momento Papai Noel fosse aparecer com presentes. Nem me incomodo em deixar um bilhete. Vou telefonar para ela de manhã, quando ela acordar e começar a imaginar onde eu me meti. Desci as escadas, com cuidado para não pisar naquele degrau do meio que rende, mas, depois de passar pela porta da frente, desci os degraus da varanda voando. Atravessei correndo o gramado coberto de neve, fazendo um ruído crocante ao esmagar os cristais de gelo com as solas dos tênis. Eu me esqueci de vestir um casaco. Lembrei-me do cachecol e do gorro, mas do casaco, não. O carro dele está parado na esquina, exatamente onde devia estar. Ó! Carro está escuro, as luzes apagadas. Abro a porta do passageiro como se já tivesse feito isso um milhão de vezes antes. Mas não fiz. Nunca entrei naquele carro. Desde agosto que não o vejo. Meto a cabeça dentro do carro, ainda sem entrar. Primeiro quero dar uma boa olhada nele. Preciso. É inverno, e ele está de casaco de fleesse cinza. Suas bochechas estão rosadas por causa do frio, o bronzeado se foi, mas ele ainda parece o mesmo. Oi, falei, depois entrei. Está sem casaco, diz ele. Não está fazendo tanto frio assim, respondi, embora esteja um gelo e eu estivesse tremendo. Toma, diz ele, tirando o casaco e entregando-o para mim. Eu visto o casaco. É quentinho, não fede a cigarro. Só tem o cheiro dele. Então, Corad parou de fumar, afinal. E pensar nisso me faz sorrir. Ele deu partida. Eu falei? Mal consigo acreditar que você está aqui. E ele respondeu, quase tímido. Nem eu. Depois, continuou, hesitante. Ainda quer vir comigo? Mal consigo acreditar que ele ache que precisa perguntar. Eu iria a qualquer lugar com ele. Sim, respondi. Parece que nada mais existe a não ser essa palavra, este momento. Só existimos nós dois. Tudo que nos aconteceu no último verão, e em todos os verões antes dele, tudo levou a isto. A este momento. Fim da leitura. Se você gostou deste livro, não deixe de deixar seu like. Até a próxima leitura. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.